O Evangelho de Maharshi, tradutor, Domingos Vieira, revisor, Pedro Lívio Vieira, publicado primeiramente na ocasião, do 60 aniversário de, Bhagavan Sri Ramana Maharshi, 27 de dezembro de 1939, prefácio do tradutor, Bhagavan Ramana Maharshi é considerado um dos maiores sábios de todos os tempos. Profundidade, naturalidade e simplicidade são traços de sua presença, que o leitor encontra também nas respostas por ele dadas às perguntas feitas pelos discípulos. Ramana Maharshi viveu em corpo físico do final do século XIX a meados do século XX. Nesse período, ocorreram as duas grandes guerras mundiais e se deu a libertação da Índia do jugo inglês. Os ideais iluministas de uma sociedade ordeira e em constante progresso, baseada na ciência e na razão, sossobravam, e a humanidade atravessava mais uma grande crise. A angústia existencial resultante de um dos principais objetivos da modernidade, o de banir a transcendência do horizonte humano, já havia encontrado, anteriormente e de diferentes formas, muitas vozes para manifestar-se, como, por exemplo, em Dostoevsky, Schopenhauer, Van Gogh e Marx, e continuava a fazê-lo, como em Kafka, Freud, Soran e inúmeros outros indivíduos por todo o mundo. Ramana Maharshi, com a idade de 16 anos, após uma experiência relacionada ao fenômeno da morte, deixou a família e se dirigiu para a sagrada montanha Arunachala, onde viveu os próximos 54 anos, os 25 primeiros morando em cavernas, e os demais em uma comunidade que se formou em torno dele, até abandonar o corpo, em 1950. Pessoas de toda a Índia e de várias partes do mundo se dirigiram a Arunachala, para estarem em sua presença, em busca de paz e sabedoria. Tornou-se conhecido no Ocidente, e mais amplamente na própria Índia, após a publicação do livro A Searchin Secreta Índia, traduzido no Brasil como A Índia Secreta, de Paul Brunton, um dos pseudônimos do jornalista e escritor inglês Raphael Wurst. O escritor Somerset Maúrgão o retratou como Sri Ganesha no livro O Fio da Navalha, em que o personagem Larry, em contraste com a banalidade cotidiana e rejeitando a vida convencional, encontrando-se traumatizado com as experiências que viveu na primeira grande guerra, viaja para a Índia em busca do verdadeiro significado da vida. O sábio instrui os buscadores, fundamentalmente, a realizarem uma investigação, por si mesmos em si mesmos, com a finalidade de despertarem para a sua verdadeira natureza, que é infinita, e que se encontra, por assim dizer, encoberta por um véu de imagens, conceitos e representações acerca de si próprios e do mundo. Suas palavras apontam a forma de realizar essa investigação e são admiravelmente esclarecedoras para aqueles que se aventuram nessa jornada. Seus ensinamentos têm, desde as primeiras palavras, o sabor da liberdade. Vivemos, na modernidade tardia, em um estado de banalização da vida. Ciência e razão se mostrarão insuficientes para dar conta dos tremendos desafios da existência e para lidar com as poderosas forças que regem a vida humana. Como diz a Vedanta, essas forças devem ser trazidas à tona e expostas não apenas à mente consciente, ao ego, que é limitado e não tem condições de lidar com elas, ele mesmo formado por essas forças. As poderosas forças que regem a vida humana devem ser expostas à dimensão infinita do indivíduo. Na modernidade tardia, as grandes narrativas, que sempre foram incompletas e precárias, perderam a força e já não servem como sistema de orientação. Não havendo mais transcendência e tendo sossobrado as promessas de criação de uma boa sociedade com base na ciência e na razão, resta apenas aos indivíduos a banalidade cotidiana. Corre-se em busca de um nada sempre apresentado com diferentes ornamentos. O sujeito fragmentado é reconfigurável e molda-se ao sabor das aceleradas demandas mercadológicas e das transformações sociais que as acompanham, no terreno em que o único horizonte é a superfície. Em relação aos precários sistemas e estruturas que desmoronaram, desreferencializar a realidade e dessubstancializar o sujeito, o desamparo do indivíduo atinge níveis gigantescos, que têm de ser dissimulados também com uma gigantesca máquina de entretenimentos e de outras formas de fuga. Nessa situação, como disse o filósofo Nikolai Berdiaev, a montanha desaparece do horizonte para sempre, deixando apenas uma platitude infinita. Com os ensinamentos de Ramana Maharshi, a montanha, além de metaforicamente, retorna literalmente ao horizonte. Trata-se da sagrada, montanha Arunachala, de onde vem essa mensagem, que se aplica a todas as épocas e circunstâncias, pois se refere ao que é completo e estável, a nossa verdadeira natureza. Nesta tradução, mantive os termos sânscritos que se encontram no texto original em inglês. Adicionando uma breve explicação na primeira ocorrência de cada um deles, mantendo, também, o glossário da edição original. É útil, por fim, que se advirta de que palavras e expressões como self, verdadeira natureza do indivíduo, si mesmo, verdadeiro eu, Deus, coração, Atman, Brahmã e ser são sinônimos e se referem à essência de todos os seres e de todas as coisas. Prefácio, em atenção ao desejo sincero de um grande número de devotos de Bhagavan Sri Ramana, as respostas a algumas das perguntas que lhe foram colocadas ao longo do tempo estão impressas em forma de livro, sob o título Evangelho de Maarte, para o benefício do mundo em geral. Essas questões ocorrem sempre a muitos de nós, e lutamos internamente para resolvê-las. As respostas dadas pelo Maarte são a quintessência da sabedoria divina, baseadas, como são, em seus conhecimento e experiência diretos. Suas respostas são de inestimável valor para o buscador da verdade. A profunda verdade da Advaita, de que a singular e única realidade é o absoluto si mesmo, ou Brahmã, em lugar algum foi mais lucidamente exposta que nestas páginas. Porque, por um lado, é na base da mais alta experiência, que é sua, que Bhagavan Ramana fala, e, por outro, é a partir do ponto de vista do entendimento comum do leigo que o aspirante pergunta e busca conhecer a verdade. A verdade é a mesma para todos, Sri Bhagavan dirige o sincero aspirante a investigar e analisar criticamente sua própria experiência íntima e buscar por si mesmo o âmago do seu ser, o coração, que é eternamente idêntico à indivisível realidade última, da qual tudo o mais visto ou conhecido é apenas uma manifestação fenomenal. Toda palavra que sai da boca do sábio é a essência da sabedoria dos Upanishads, da qual ele próprio é a encarnação suprema. O leitor devoto vai encontrar nestas páginas conselhos práticos, e vai adquirir a convicção de que sua natureza essencial é divina. Conteúdo Livro I Capítulo 1 Trabalho e Renúncia 2 Silêncio e Solidão 3 Controle da Mente 4 Bhakti and Jnana 5 Si Mesmo e Individualidade 6 Autorrealização 7 Guru Sua Graça 8 Paz e Felicidade Livro II 1 Autoinvestigação 2 Sadhana e Graça 3 O Junânio 4 O Coração O 5 O Local do Coração 6 A 1 And 2 Apêndice Glossário I Trabalho e Renúncia Discípulo Qual é a mais alta meta da experiência espiritual para o homem? Maash A Autorrealização A partir de agora, aqui no livro, o discípulo é chamado de Imaash M D Pode um homem casado realizar o ser? M Certamente Casado ou solteiro, um homem pode realizar o si mesmo, porque isso está aqui e agora. Se não fosse assim, mas atingível por algum esforço em algum tempo, e se fosse uma coisa nova e tivesse de ser adquirida, não valere a pena persegui-la. Porque o que não é natural também não é permanente. Mas o que eu digo é que o ser está aqui e agora, e sou a ele. D Um boneco de sal que seja lançado ao mar não estará protegido por um revestimento impermeável. Este mundo em que temos de labutar diariamente é como o oceano. M Sim, a mente é a capa impermeável. D Pode, então, o indivíduo estar envolvido no trabalho e, livre do desejo, manter sua solidão? M Sim. O trabalho realizado com apego à gliloa, enquanto o trabalho realizado com desprendimento não afeta ao agente. Ele se encontra, mesmo, enquanto trabalha, em solidão. Engajar-se em seus afazeres é o verdadeiro namaskar, reverência ao ser, e permanecer em Deus é a única verdadeira asana, postura de práticas espirituais. D Eu não devo renunciar ao lar. M Se fosse esse o seu destino, a questão não surgiria. D Por que então você deixou a sua casa na juventude? M Nada acontece senão pelo ordenamento divino. A linha de conduta nesta vida é determinada pelo prarabda, karma maduro, do indivíduo. D É bom dedicar todo o meu tempo à busca da minha verdadeira natureza. Se isso for impossível, devo simplesmente manter-me quieto. M Se você conseguir manter-se quieto, sem se envolver em qualquer outra busca, isso é muito bom. Se tal não puder ser feito, qual é a utilidade de ficar quieto no que diz respeito à realização? Enquanto a pessoa é obrigada a estar ativa, que ela não desista de suas tentativas para realizar o self. D As ações de um indivíduo não o afetam em nascimentos posteriores? M Você agora se encontra nascido? Por que você pensa sobre outros nascimentos? O fato é que não existe nem nascimento nem morte. Deixe Aquele que nasce pensar na morte e em seus correspondentes paliativos. D Você pode nos mostrar os mortos? M Você sabia a respeito dos seus parentes antes do nascimento deles, de tal sorte que deve procurar saber sobre eles após morrerem? D Como é que um chefe de família se encaixa no esquema da libertação? Ele não tem necessariamente de se tornar um mendicante para alcançar a liberação? M Por que você acha que você é um chefe de família? Pensamentos Correspondentes de que você é um renunciante irão obcecá-lo, mesmo se você renunciar. Quer você continue na família ou renuncie e vá para a floresta, sua mente irá persegui-lo. O ego é a fonte do pensamento. Ele cria o corpo e o mundo, e faz você pensar ser um chefe de família. Se você renunciar, ele só irá substituir o pensamento chefe de família pelo de renunciante e o ambiente de casa pelo da floresta. Mas os obstáculos mentais estarão sempre lá com você. Eles até mesmo aumentam nos novos ambientes. Mudar de ambiente, não ajuda. O único obstáculo é a mente, que deve ser superada, seja em casa ou na floresta. Se você pode fazê-lo na floresta, por que não em casa? Portanto, por que mudar de ambiente? Você pode se empenhar agora mesmo, qualquer que seja o ambiente. D. É possível desfrutar de samadhi, estado de absorção no ser, estando ocupado em atividades mundanas. M. O sentimento e o trabalho é o obstáculo. Pergunte a si mesmo quem trabalha. Lembre-se de quem você é. Assim, o trabalho não irá acorrentá-lo, ele seguirá automaticamente. Não faça esforço, seja para trabalhar, seja para renunciar. O seu esforço é o cativeiro. O que está destinado a acontecer acontecerá. Se estiver destinado a não trabalhar, você não encontrará trabalho, mesmo se o procurar. Se estiver destinado a trabalhar, você não será capaz de evitá-lo. Será forçado a envolver-se nele. Dessa forma, deixe a questão para o poder superior. Você não pode renunciar ou reter a sua escolha. D. Bhagavan disse ontem que, enquanto se está engajado na busca de Deus dentro, o trabalho exterior segue automaticamente. Na vida de Sri, Chaitanya é dito que, durante suas palestras para os alunos, ele estava realmente buscando Krishna, self, interiormente, esquecia-se de tudo sobre seu corpo e continuava a falar apenas de Krishna. Isso levanta uma dúvida. Sobre se o trabalho pode seguramente ser deixado de lado para seguir por si mesmo. Deve-se manter uma atenção parcial no trabalho físico? M. O seu fé é tudo. Você está fora do si mesmo. Ou, pode o trabalho continuar sem o self? O ser é universal. Por isso, todas as ações terão continuidade, quer você se esforce para estar envolvido com elas ou não. O trabalho vai continuar por si só. Por isso, Krishna disse a Arjuna que ele não precisava se preocupar por matar os Kauravas, pois eles já estavam mortos, já haviam sido imolados por Deus. Não cabia a ele decidir-se a agir e preocupar-se com isso, mas permitir a sua própria natureza realizar a vontade do poder superior. D. Mas o trabalho pode ser prejudicado se eu não prestar atenção a ele. M. Prestar atenção a si mesmo significa prestar atenção ao trabalho. Porque se identifica com o corpo, você pensa que o trabalho é feito por você. Mas, o corpo e suas atividades, incluindo o trabalho, não existem fora do self. O que importa se você prestar ou não atenção ao trabalho? Suponha que você, ande de um lugar a outro, você não presta atenção aos passos que dá. No, entanto, após algum tempo, você se encontra no lugar almejado. Você percebebê, como a atividade de caminhar se processa sem que você preste atenção a ela. Assim, também, com outros tipos de atividades. D. E, então, como andar dormindo? M. Como o sonambulismo? Isso mesmo. Quando uma criança adormece sem haver comido, sua mãe o alimenta. A criança ingere o alimento tão bem como quando está completamente desperta. Na próxima manhã, porém, ela diz para a mãe, Mãe, eu não comi a noite passada. A mãe e os outros sabem que ela se alimentou, mas a criança diz que não. Ela não estava consciente. Ainda, assim, a ação ocorreu. Um viajante em uma charrete cai no sono. Os touros se movem, ficam parados ou são desatrelados durante a viagem. Ele não se dá conta desses eventos, mas se vê em um lugar diferente ao acordar. Permaneceu ditosamente, ignorante das ocorrências no caminho, mas a viagem foi concluída. O mesmo, acontece com o ser de uma pessoa. O ser sempre desperto se compara ao viajante dormindo na charrete. O estado de vigília é o movimento dos touros. O samadhi corresponde a quando os touros estão parados, porque samadhi significa jagratsushupti, ou seja, a pessoa está desperta, mas não envolvida com a ação. Os touros estão jungidos, mas não se movem. O sono profundo corresponde ao desatrelamento dos touros, pois há completa interrupção da atividade, que corresponde a livrar os touros do jugo. Situação semelhante ao sono profundo, porém no estado de vigília. Ou, considere a alegoria do cinema. As cenas são projetadas na tela durante a exibição cinematográfica. Mas, as imagens em movimento não afetam ou alteram a tela. O indivíduo na plateia presta atenção às cenas, mas não à tela. As cenas não podem existir sem a tela. Contudo, a tela é ignorada. Assim, também, o seu fé é a tela em que as imagens, atividades, etic, são vistas acontecendo. O indivíduo está consciente destas, mas não daquela, que é essencial. De qualquer forma, o mundo de imagens não existe fora do self. Quer se esteja consciente ou não da tela, as ações irão continuar. D. Mas há um operador no cinema. M. A exibição cinematográfica é feita de materiais insensíveis. A lâmpada, as imagens, a tela etic, são todos insensíveis e, por isso, requerem um operador, o agente senciente. Por outro lado, o seu fé é consciência absoluta e, portanto, autossuficiente. Não pode haver um operador fora do self. D. Eu não estou confundindo o corpo com o operador. Refiro-me, isso sim, às palavras de Krishna no verso 61, capítulo 18 do Jita. O Senhor, o Arjuna, habita no coração de cada ser, e ele, por seu poder de criar ilusões, faz girar em volta todos os seres criados, como se em uma máquina. M. As funções do corpo, que envolvem a necessidade de um operador, têm o suporte da mente. Uma vez que o corpo é jada ou não senciente, um operador é necessário. Por que as pessoas pensam que são jivas, seres individuais, Krishna disse que Deus reside no coração como operador dos seres individuais? Na verdade, não há jivas nem operador, por assim dizer, fora deles. O seu fé engloba tudo. Ele é a tela, as imagens, o espectador, os atores, o operador, a luz, o recinto, e tudo mais. Confundir a sua verdadeira natureza com o corpo, e imaginar que é você que atua, é o mesmo que um espectador fazer uma ideia de si mesmo de que ele é um ator desempenhando um papel no filme. Imagine o ator perguntando se ele pode participar de uma cena no filme sem que haja tela. Tal é o caso do indivíduo que pensa que suas ações podem ocorrer separadas do self. D. Devemos, portanto, aprender o sonambulismo. M. Ações e estados estão em concordância com o seu ponto de vista. Um corvo, um elefante, uma cobra, cada um faz o uso de um membro para duas finalidades alternativas. Com cada uma das vistas, o corvo olha para o lado correspondente. Para o elefante, a tromba tem a finalidade tanto de mão quanto de nariz, e a serpente vê e ouve com os olhos. Quer você diga que o corvo tem uma visão ou mais de uma, ou se refira à tromba do elefante como mão ou nariz, ou chame os olhos da serpente de ouvidos, isso significa a mesma coisa. Da mesma forma, no caso do Junani, sábio, sono desperto, estado de vigília como no sono profundo, sono com sonhos, ou vigília com sonhos, são, todos, a mesma coisa. D. Mas nós temos de lidar com um corpo físico e um mundo físico desperto. Se dormirmos enquanto o trabalho estiver em andamento, ou tentarmos trabalhar durante o sono, o trabalho vai sair errado. M. O sono profundo não é ignorância, é o estado puro do indivíduo, a vigília não é conhecimento, é ignorância. Há plena consciência no sono profundo e total ignorância na vigília. Sua verdadeira natureza abrange ambos e se estende além. O ser está além do conhecimento e da ignorância. Os estados de sono profundo, sonho e vigília são apenas modulações que passam diante do self, eles se sucedem, quer você esteja ciente deles ou não. Não estar ciente é o estado do Junani, em quem se passam os estados de samadhi, vigília, sonho e sono profundo, como os touros em movimento, imóveis, ou desatrelados, enquanto o passageiro está dormindo. Estas respostas C. Ajustam ao ponto de vista do Arginane, ignorante, caso contrário não iriam surgir tais questões. D. Claro, elas não podem surgir para o self. Quem estaria lá para perguntar? Mas, infelizmente, eu ainda não realizei o self. M. Esse é justamente o obstáculo em seu caminho. Você deve se livrar da ideia de que você é um Arginane e que ainda tem de realizar o self. Você é o self. Já houve um momento em que você não esteve ciente do self. D. Então, devemos viver as experiências no sono desperto, ou sonhando acordado? M. Risos. D. Eu afirmo que o corpo físico do homem imenso em samadhi, como resultado da ininterrupta contemplação do self, pode tornar-se imóvel por esse motivo. Pode estar ativo ou inativo. A palavra contemplação é frequentemente usada livremente como se referindo a um processo mental forçado, enquanto samadhi situa-se além do esforço. Contudo, na linguagem mística crista, contemplação é o sinônimo invariavelmente usado para samadhi, e é nesse sentido que a palavra está sendo usada acima. No saaja samadhi, contudo, a mente se dissolve e no self se perde. As diferenças e obstruções acima mencionadas não existem, portanto, aqui. As atividades de tal ser são iguais à alimentação do sonolento menino, perceptíveis para um observador de fora, mas não para o próprio sujeito. O. Viajante que está dormindo profundamente na charrete não está côncio do movimento, porque sua mente está imensa na escuridão. Ao passo que o saaja jnani permanece inconsciente de suas atividades físicas porque sua mente está morta, tendo sido dissolvida no êxtase de Shidananda, bem-aventurança do self. Nota, a distinção entre os estados de sono profundo, kevala nirvikalpa samadhi e saaja nirvikalpa samadhi pode ser claramente posta em forma de uma tabela feita por Sri Bhagavan. Sono profundo kevala nirvikalpa samadhi Saaja nirvikalpa samadhi 1. Mente viva 2. Mergulhada no esquecimento 1. Mente viva 2. Mergulhada na luz 3. Como um balde Atado a uma corda e deixado Sob a água em um poço 4. A ser puxado pela outra extremidade Da corda 1. Mente morta 2. Dissolvida no self 3. Como um rio que Desagoou o no Oceano e perdeu A sua identidade 4. O rio não pode Ser direcionado De volta a partir Do oceano A mente do sábio que realizou o self É totalmente destruída Está morta Mas, para o observador externo Pode parecer que o sábio possui uma mente igual a do leigo Daí que o eu no sábio tem apenas uma aparente realidade Na verdade, no entanto, não tem nem existência subjetiva nem uma realidade objetiva E em silêncio e solidão D. Um voto de silêncio é útil M. O silêncio interior é autoentrega E isso é viver sem o sentido do ego D. A solidão é necessária para um sanguinhazim renunciante M. A solidão está na mente do homem O indivíduo pode estar na parte mais agitada do mundo e ainda assim manter perfeita serenidade de espírito Essa pessoa está sempre em solidão Outro pode estar na floresta, mas ainda assim ser incapaz de controlar a sua mente Não se pode dizer que está em solidão A solidão é uma atitude da mente Um homem apegado às coisas da vida não pode experimentar a solidão, independentemente de onde esteja O indivíduo, desapegado está sempre na solidão D. O que é uma alma? Silêncio M. O estado que transcende a fala e o pensamento é mauna É meditação sem atividade metal Subjugação da mente é meditação Meditação profunda é o discurso eterno O silêncio é a fala ininterrupta, é o fluxo perene da linguagem Ele é interrompido pelo falar, porque as palavras obstruem essa linguagem muda Palestras podem entreter as pessoas por horas sem torná-las melhores O silêncio, por outro lado, é permanente e beneficia a toda a humanidade Por, silêncio se entende eloquência Palestras não são tão eloquentes quanto o silêncio O silêncio é a eloquência incessante É a melhor linguagem Há um estado em que as palavras se assavam e o silêncio prevalece D. Como então podemos comunicar nossos pensamentos um ao outro? M. Isso se torna necessário se o senso de dualidade existir D. Porque Bhagavan, o Senhor, não sai e prega a verdade ao povo em geral M. Como você sabe que eu não estou fazendo isso? Será que a pregação consiste em subir em uma plataforma e discursar para pessoas ao seu redor? A pregação é simples comunicação do conhecimento, que só pode realmente ser feita em silêncio O que você acha de um homem que ouve um sermão durante uma hora e se vai sem que ele tenha lhe causado viva impressão, de forma a mudar a sua vida? Compare-o com outro, que se senta na presença sagrada e vai embora depois de algum tempo com a sua perspectiva sobre a vida totalmente mudada Qual é o melhor, pregar em voz alta sem efeito ou sentar-se silenciosamente, irradiando força interior? Ou, ainda, como surge a fala? Há o conhecimento abstrato, de onde surge o ego, que por sua vez dá origem ao pensamento, e o pensamento à palavra falada Assim, a palavra é a bisneta da fonte original Se a palavra pode produzir efeito, avalie por você mesmo quão mais poderoso deve ser o pregar por meio do silêncio Mas as pessoas não entendem essa verdade pura e simples, a verdade de sua experiência diária, sempre presente, eterna Essa verdade é a de si mesmo Existe alguém desconhece a si mesmo Mas eles não gostam sequer de ouvir esta verdade, enquanto estão ansiosos para saber sobre o que está além, sobre céu, inferno e reencarnação Porque adoram o mistério e não a verdade, as religiões os atendem, para assim, finalmente, trazê-los de volta para o self Quaisquer que sejam os meios adotados, você deve finalmente retornar a si mesmo Então por que não permanecer em si mesmo aqui e agora? Para observar outro mundo, ou para especular sobre isso, o self, si mesmo, é necessário Portanto, eles não são diferentes do self Mesmo o homem ignorante, quando vê os objetos, vê apenas si mesmo I. Controle da mente D. Como posso controlar a mente? M. Não há mente alguma para controlar se o seu fé é realizado O self brilha, quando a mente desaparece No homem realizado, a mente pode estar ativa ou inativa, só o seu fé existe Pois mente, corpo e mundo não são separados do self, e não podem subsistir fora do self Podem ser diferentes do self Quando, se está côncio do self, por que se deveria preocupar com essas sombras? Como elas afetam o self? D. Se a mente é apenas uma sombra, como, então, se faz para conhecer o self? M. O seu fé é o coração autoluminoso A iluminação surge a partir do coração e atinge o cérebro, que é a sede da mente O mundo é visto com a mente, de modo que você vê o mundo pela luz refletida do self O mundo é percebido por um ato da mente Quando a mente recebe a luz do self, fica com-se do mundo Quando não recebe essa luz, não tem conhecimento do mundo Se se volta a mente para dentro, em direção à fonte da iluminação, o conhecimento objetivo cessa e o self sozinho brilha como o coração A lua brilha refletindo a luz do sol Quando o sol se põe, a lua é útil para que os objetos sejam vistos Quando o sol se levanta, ninguém precisa da lua, ainda que seu disco seja visível no céu Assim também é com a mente e o coração A mente se torna útil por sua luz refletida Ela é utilizada para que se vejam os objetos Quando se volta a mente para dentro, ela mergulha na fonte da iluminação, que brilha por si mesma E a mente é, então, como a lua durante o dia Quando está escuro, uma lâmpada é necessária para fornecer luz Quando o sol se levanta, porém, não há necessidade da lâmpada Os objetos se tornam visíveis E para ver o sol, nenhuma lâmpada é necessária É suficiente que você volte os olhos na direção do astro autoluminoso De forma similar, com a mente Para ver os objetos, a luz refletida da mente é necessária Para ver o coração, basta que a mente se volte para ele Então a mente é irrelevante, e o coração é autorefugente E as velhas tolices tomaram seu lugar O trabalho não deixa tempo para a meditação à parte É suficiente lembrar-se Constantemente eu sou, enquanto se trabalha M Após uma curta pausa Se você fortalecer a mente, essa paz vai continuar por todo o tempo Sua duração é proporcional à força da mente adquirida pela prática repetida E uma mente assim é capaz de sustentar a corrente Nesse caso, engajando-se ou não no trabalho A corrente prossegue inafetada e ininterrupta Não é o trabalho que dificulta, mas a ideia de que é você quem o realiza D Uma meditação obstinada é necessária para o fortalecimento da mente M Não, se você mantiver sempre presente a ideia de que não é trabalho seu Inicialmente, é necessário um esforço para lembrar-se disso Mas, depois, torna-se natural e contínuo O trabalho vai continuar por conta própria E sua paz permanecerá intacta A meditação é a sua verdadeira natureza Você a chama de meditação agora Porque há outros pensamentos a distraí-lo Quando esses pensamentos são Dissipados Você permanece só Isto é, no estado de meditação Livre de pensamentos E essa é a sua natureza real Que você está tentando adquirir agora afastando outros pensamentos Tal afastar de outros pensamentos é agora chamado de meditação Mas quando a prática torna-se firme A sua real natureza mostra-se como a verdadeira meditação D Outros pensamentos surgem com mais força quando se tenta meditar M Sim, todos os tipos de pensamentos surgem na meditação É assim mesmo Pois o que está escondido em você é revelado A menos que surja Como pode ser destruído Os pensamentos surgem espontaneamente Por assim dizer Mas apenas para ser extintos No devido tempo Fortalecendo Dessa forma A mente D Há momentos em que as pessoas e as coisas assumem uma forma vaga Quase transparente Como no sonho O indivíduo deixa de observá-los como se estivessem fora Mas é passivamente consciente de sua existência Embora não ativamente consciente de qualquer tipo de individualidade Existe uma Profunda quietude na mente É nesses momentos que se está pronto para mergulhar em si mesmo Ou essa é uma condição doentia Resultante de auto-hipnose Deve ser encorajada como produtora de paz temporária M A consciência junto com quietude na mente É esse exatamente o estado a ser almejado O fato de a questão ter sido formulada neste ponto Sem perceber que se trata do self Mostra que o estado não é constante Mas casual A palavra mergulhar é apropriada quando há tendências para fora Quando, portanto, a mente tem de ser trazida de volta e dirigida para dentro Há um mergulho sob a superfície das externalidades Mas quando a tranquilidade Prevalece Sem obstruir a consciência Qual a necessidade de mergulho? C Esse estado não foi percebido como o self O esforço para fazê-lo pode ser chamado mergulho Neste sentido Pode-se considerar tal estado como apropriado para a realização ou mergulho Assim, as duas últimas perguntas que você colocou não surgem D A mente continua a sentir-se afeiçoada a crianças Possivelmente porque a forma de uma criança é muitas vezes usada para personificar o ideal Como, essa preferência pode ser superada? M Atenha-se ao self Por que pensar em crianças e em suas reações a elas? D Esta terceira visita a Tiruvannamalai parece ter intensificado o sentimento de egoísmo em mim e tornou a meditação menos fácil Será esta uma fase passageira, sem importância, ou um sinal de que eu devo evitar tais lugares de agora em diante? M Isso é imaginário Este lugar ou outro está dentro de você? Tais imaginações Devem terminar, pois lugares como esses nada tem a ver com as atividades da mente Os ambientes à sua volta não são, também, apenas uma questão de sua escolha individual Pois eles estão lá, como um fato natural E você deve elevar-se acima deles e não ficar enredado neles Um menino de oito anos e meio sentou-se no saguão por volta das cinco horas da tarde, quando Sri Bhagavan subiu a montanha Enquanto Bhagavan, esteve ausente, o menino falou sobre Yoga e Vedanta em linguagem tamipura, simples e literária Citando livremente as palavras de santos e as sagradas escrituras Quando Sri Bhagavan entrou no saguão, depois de quase três quartos de hora, só o silêncio prevalecia Durante os vinte minutos em que o menino sentou-se na presença de Sri Bhagavan, ele não falou uma palavra, mas apenas o esteve contemplando fixamente Então lágrimas escorreram de seus olhos Ele as enxugou com a mão esquerda e logo após deixou o local, dizendo que ainda aguarda a autorrealização D Como devemos explicar as extraordinárias características do menino? M. As características de seu último nascimento estão fortes nele Mas, por mais fortes que sejam, elas não se manifestam a não serem uma mente calma, quieta Faz parte da experiência de todos que as tentativas de rememorar alguma coisa às vezes falha Enquanto a lembrança se apresenta de súbito quando a mente está calma e tranquila D. Como podemos tornar a mente rebelde calma e serena? M. Percebendo a fonte da mente, para que ela possa desaparecer, ou realizando a autoentrega, para que ela possa ser abatida A autoentrega é o, mesmo que o autoconhecimento, e qualquer um deles implica, necessariamente, autocontrole O ego se submete apenas quando reconhece o poder superior D. Como posso escapar de samsara, ciclo de nascimentos e mortes, processo da vida no mundo, que parece ser a causa real da inquietude da mente? A. Renúncia não é um meio eficaz para se obter a tranquilidade da mente M. O samsara existe apenas em sua mente O mundo não se manifesta dizendo Aqui estou eu, o mundo Se o fizesse, estaria sempre lá, tornando a sua presença percebida por você mesmo em seu sono profundo Uma vez, contudo, que ele não aparece no sono profundo, ele é impermanente Sendo, impermanente, falta-lhe substância Não tendo realidade alguma a parte do self, é facilmente subjugado por esse Apenas o self é permanente Renúncia, é a não identificação de si mesmo com o não si mesmo Quando a ignorância, que identifica o self com o não self é removida, o não self deixa de existir, e essa é a verdadeira renúncia D. Não podemos realizar ações sem apego mesmo na ausência de tal renúncia M. Apenas um Atma Jnani, conhecedor de si mesmo, pode ser um bom karma e hoje em, um indivíduo não apegado às suas ações D. O Bhagavan condena a filosofia de Vaita, dualista M. Advaita, dualidade, pode subsistir apenas quando você identifica o self com o não self Advaita, não dualidade, é não identificação IV. Bhakti Jnana D. Sri Bhagavata, texto sagrado centrado na vida de Krishna, descreve uma maneira de encontrar Krishna no coração pelo prostrar-se a todos e vendo a todos como o próprio Senhor É este o caminho certo que leva a autorrealização Não é mais fácil adorar assim Bhagavan, em tudo o que aparece para a mente, do que investigar o que se acha além por meio da inquirição mental quem sou eu? M. Sim, quando você vê Deus em tudo, você pensa em Deus ou não? Você, certamente deve pensar em Deus para ver Deus em tudo à sua volta Manter, Deus em sua mente torna-se diana, meditação, atenção, e diana é a fase anterior à realização A realização só pode ser do self e no self Ela nunca, pode se dar à parte do self, e diana deve precedi-la Quer você pratique, diana em Deus ou no self, isso é irrelevante, pois o objetivo é o mesmo Você não pode, por meio algum, escapar do self Você deseja ver Deus em tudo, mas não em si mesmo Se tudo é Deus, você não está incluído nesse tudo Sendo Deus você mesmo, é surpreendente que tudo seja Deus Esse é, o método aconselhado no Sri Bhagavata, e em outros textos Mas, mesmo para, essa prática, deve haver aquele que vê ou pensador Quem é ele? D. Como ver Deus, que é onipresente? M. Ver Deus é ser Deus Não há tudo à parte de Deus para que ele possa impregnar Só a ele D. Devemos ler o Jita, Bhagavad Jita, Escritura Sagrada, de vez em quando M. Sempre D. Qual é a relação entre jnana, sabedoria, e bhakti, devoção? M. O estado natural, ininterrupto e atemporal, de permanecer no seu fé jnana Para permanecer no self você deve amar o self Uma vez que Deus é, na verdade, o self, o amor do seu fé o amor de Deus, e isso é bhakti Jnana é, bhakti e são, assim, uma coisa só D. Ao fazer na majapa, repetição do nome de Deus, por uma hora ou mais, eu caio em um estado igual ao sono profundo Ao acordar, lembro-me de que minha prática foi interrompida Então, tento de novo M. Igual ao sono profundo Ó, correto É o estado natural Porque você está, agora associado ao ego, você considera que o estado natural é algo que interrompe a sua prática Então, você deve ter a experiência repetida até que perceba que esse é o seu estado natural Então você vai achar que já não há propósito em praticar japa, mas, ainda assim, ela vai continuar automaticamente Sua dúvida atual é devida a essa falsa identidade, ou seja, de identificar-se com a mente que pratica japa Japa significa aderir a um pensamento com a exclusão de todos os outros Esse é o seu propósito Isso, leva a dhyana, que termina em autorrealização ou jnana D. Como devo proceder em namá japa? M. Não se deve usar o nome de Deus mecânica e superficialmente, sem o sentimento de devoção Para usar o nome de Deus, deve-se invocá-lo com sentimento de urgência e, sem reservas, entregar-se a ele Somente após essa entrega o nome de Deus permanece constantemente com o homem D. Qual, então, a necessidade de inquirição ou vichara, investigação? M. A entrega só pode ser efetiva quando realizada com pleno conhecimento sobre o que realmente significa a rendição Tal conhecimento vem depois de investigação e reflexão e termina invariavelmente na autoentrega Não há diferença entre jnana e entrega absoluta ao Senhor, isto é, em pensamento, palavra e ação Para ser completa, a renúncia deve ser sem questionamentos O devoto não pode barganhar com o Senhor ou demandar favores de suas mãos Tal entrega completa engloba tudo, jnana e vairaja, desapego, indiferença às atrações materiais, devoção e amor V. Si mesmo e individualidade D. A morte não dissolve a individualidade de uma pessoa, de modo que não haja renascimento Assim como os rios que desaguam no mar perdem suas individualidades M. Mas quando as águas evaporam e retornam como chuva nas colinas Uma vez mais elas fluem na forma de rios e desaguam no oceano Assim também, as individualidades, durante o sono profundo, perdem a sua separatividade e, contudo Retornam como indivíduos de acordo com seus sanscaras Impressões que continuam de vidas anteriores, ou tendências latentes Da mesma forma, a individualidade da pessoa com sanscaras não está perdida D. Como pode ser isso? M. Veja como uma árvore, cujos galhos foram cortados, cresce novamente Assim, desde que as raízes da árvore permaneçam intactas, a árvore continuará a crescer Da mesma forma, os sanscaras que foram apenas imersos no coração, na morte, mas não pereceram por essa razão Ocasionam o renascimento, no momento certo, e é assim que os seres individuais renascem D. Como é que os inumeráveis seres individuais e o vasto universo, cuja existência é correlativa com a dos givas Brotam a partir desses sanscaras sutis soterrados no coração? M. Assim como as grandes árvores baniã brotam a partir de uma pequena semente Assim os givas e todo o universo com nome e forma brotam dos sanscaras sutis D. Como é que emana a individualidade do absoluto self, e como o seu retorno se torna possível? M. Como uma centelha provém do fogo, a individualidade emana do ser absoluto A centelha é chamada de ego No caso do ajnani, o ego identifica-se com algum objeto, simultaneamente com o seu surgimento Ele não pode permanecer sem essa associação com objetos Essa associação é devida à ajnana, cuja destruição é o objetivo do empenho do indivíduo Se esta tendência de identificar-se com os objetos é destruída, o ego torna-se puro e, em seguida, ele também se funde com a sua fonte A falsa identificação de si mesmo com o corpo é de Atma Budi, ou a ideia eu sou o corpo Isso tem de desaparecer, antes de se seguirem bons resultados D. Como faço para erradicá-la? M. Você existe em Sushupti, sono profundo, sem estar associado com o corpo e a mente Mas nos outros dois estados você está associado com eles Se você fosse um com o corpo, como você poderia existir sem o corpo em Sushupti? Você pode separar-se do que é externo a você, mas não do que é uno com você Assim, o ego não pode ser uno com o corpo Isso deve ser percebido no estado de vigília Os três estados são estudados a fim de se obter esse conhecimento D. Como pode o ego, que se limita a dois estados, diligenciar para perceber isso que engloba todos os três estados? M. O ego em sua pureza é experimentado nos intervalos entre dois estados ou entre dois pensamentos O ego é como uma lagarta que deixa um apoio apenas depois que se agarra a outro Sua verdadeira natureza é conhecida quando ele está fora de contato com objetos ou pensamentos Você deve perceber esse intervalo como a realidade é atemporal, imutável, seu verdadeiro ser Por meio da convicção adquirida pelo estudo dos três estados Jagrat, vigília, svatna, sono com sonhos E Sushupti, sono profundo, sem sonhos D. Eu não posso permanecer em Sushupti durante o tempo que eu quiser E também estar nele quando quiser, assim como eu estou no estado de vigília Qual é a experiência do Junani desses três estados? M. O sono profundo existe em seu estado de vigília também Você está em Sushupti mesmo agora Deve se adentrar nele conscientemente e chegar nesse estado exatamente na vigília Não há realmente um entrar e sair dele Estar côncio de Sushupti no estado Jagrat é Jagrat Sushupti, e isso é Samadhi O Ajnani não pode permanecer muito tempo em Sushupti, porque ele é forçado por sua natureza a emergir dele Seu ego não está morto e vai ressurgir vezes sobre vezes Mas o Junani esmaga o ego na sua fonte Esse pode parecer emergir, ocasionalmente, no seu caso também, como se impelido pelo Trarada Isto é, também no caso do Junani, para todos os propósitos externos, o Trarada Desaparece sustentar ou manter o ego, como no caso do Ajnani Mas há essa diferença fundamental O ego do Ajnani quando surge, no seu caso, realmente, ele só desaparece no sono profundo É totalmente ignorante de sua fonte Em outras palavras, o Ajnani não tem conhecimento de seu Sushupti nos estados de sonho e vigília No caso do Junani, pelo contrário, o surgimento ou a existência do ego é somente aparente E ele goza de sua experiência ininterrupta, transcendental, a despeito de tal aparente surgimento ou existência do ego Mantendo a sua atenção, láxia, sempre na fonte Esse ego é inofensivo É apenas como o esqueleto de uma corda incinerada Embora com uma forma, é inútil para amarrar qualquer coisa Ao se manter, constantemente a atenção na fonte O ego é dissolvido nessa fonte como um boneco de sal lançado ao mar D. Qual é o significado da crucificação? M. O corpo é a cruz Jesus, o filho do homem, é o ego ou a ideia Eu sou o corpo Quando o filho do homem é crucificado no corpo, a cruz, o ego perece E o que sobrevive é o ser absoluto É a ressurreição do glorioso si mesmo, do Cristo, o filho de Deus D. Mas como se justifica a crucificação? Matar não é um crime terrível M. Todo mundo está cometendo suicídio O estado atemporal, bem-aventurado, natural, tem sido sufocado por essa vida de ignorância Dessa forma, a vida atual resulta do matar o eterno, a existência positiva Não é, realmente um caso de suicídio? Então, por que se preocupar com matar, etc? D. Sri Ramakrishna diz que Nirvikalpa Samadhi não pode durar mais do que 21 dias Se persistir, a pessoa morre Trata-se de um fato? M. Quando o Prarada está esgotado, o ego é completamente dissolvido, sem deixar qualquer vestígio atrás Esta é a libertação final, Nirvana igual sem vir a zer A não ser que o Prarada esteja esgotado, o ego vai surgir, como parece acontecer no caso de Jivanmuktas, liberados enquanto ainda no corpo V. Autorrealização D. Como posso alcançar a autorrealização? M. Realização não é nada de novo a ser ganho, já está lá Tudo que é necessário é se livrar do pensamento eu não realizei Quietude ou a paz é realização Não existe um momento em que si mesmo não esteja Enquanto houver dúvida ou a sensação de não realização, a tentativa deve ser feita para livrar-se desses pensamentos Eles são devidos à Identificação do si mesmo com o não si mesmo Quando o não si mesmo desaparece, apenas o si mesmo permanece Para criar espaço, é suficiente que o atolhamento seja removido O espaço não é trazido de outros lugares D. Uma vez que a realização não é possível sem Vazanachaya, destruição das tendências latentes Como posso realizar o estado em que as vazanas são efetivamente destruídas? M. Você está nesse estado agora D. Isso significa que, atendo-me ao self, as vazanas devem ser destruídas assim que apareçam M. Elas se destruirão se você permanecer como você é D. Como posso alcançar o self? M. Não alcançar o self Se fosse para ser alcançado, isso significaria que o self não está aqui e agora, mas que ainda está para ser obtido O que é obtido, como novo, também será perdido Assim, será impermanente Não vale a pena, lutar pelo que não é permanente Então, digo, não se alcança o self Você é o self, você já é isso O fato é que você é ignorante de seu estado bem-aventurado A ignorância sobrevém e lança um véu sobre o puro si mesmo, que é bem-aventurança As tentativas são feitas tão somente para remover o véu da ignorância, que é apenas conhecimento errôneo O conhecimento errôneo é a falsa identificação do eu com o corpo, a mente, etc. Esta identificação falsa tem de desfazer-se, e então apenas o si mesmo permanece Portanto, a realização é para todos A realização não faz diferença entre os aspirantes A própria dúvida sobre sua capacidade de realizar e a noção de eu não realizei são, elas próprias, obstáculos Livre-se desses obstáculos também D. Qual a finalidade do samadhi, e pode o pensamento subsistir então? M. Apenas o samadhi pode revelar a verdade Os pensamentos lançam um véu sobre a realidade, e, por isso, ela não é percebida como tal em outros estados distintos do samadhi Em samadhi há apenas o sentimento eu sou e não há pensamento algum A experiência do eu sou é estar em quietude D. Como posso repetir a experiência de samadhi ou a quietude que consigo aqui? M. Sua atual experiência é devida à influência da atmosfera em que você se encontra Você pode tê-la fora dessa atmosfera? A experiência é intermitente Até que se torne permanente, a prática é necessária D. Tesse, por vezes, vive dos lampejos de uma consciência cujo centro está fora do eu normal E que parece ser totalmente includente Sem nos envolvermos com conceitos filosóficos Como é que Bhagavan aconselha-me a trabalhar no sentido de obter, manter e ampliar esses raros lampejos? Será, que a abeasa, prática espiritual, em tal experiência envolve retiro? M. Está fora Para quem existe dentro ou fora Eles só podem existir enquanto houver o sujeito e o objeto mais uma vez Para quem existem esses dois? Investigando, você vai descobrir que eles se resumem apenas ao sujeito Veja, quem é o sujeito, e essa investigação leva você à pura consciência além do sujeito O eu normal é a mente Essa mente existe com limitações Mas a consciência pura está além das limitações e é atingida por meio da investigação como anteriormente descrito Obtenção O self está sempre lá Você só tem de remover o véu que obstrui a revelação do ser Retenção Quando você realiza o self, ele se torna sua experiência direta e imediata Ele nunca é perdido Extensão Não há extensão alguma do self, pois ele é sempre idêntico, sem se contrair ou se expandir Retiro Permanecer no ser é solidão Porque não há coisa alguma exterior ao self O retiro tem de ser de um lugar ou estado a outro Não existe nenhum, nem outro a parte do self Tudo sendo self, o retiro é impossível e inconcebível Abiasa é só a prevenção do distúrbio à paz inerente Você está sempre em Seu estado natural Quer faça abiasa ou não Permanecer como você é, sem dúvidas ou questionamentos É o seu estado natural D Ao realizar o samadhi, não se obtém siddhis, poderes ocultos, também M Para que os siddhis sejam exibidos, deve haver outros indivíduos para reconhecê-los Isso significa que não existe jnana em quem os exibe Portanto, os siddhis não valem a pena Apenas jnana deve ser almejada e obtida D A minha realização ajuda os outros M Sim, e é a melhor ajuda que você pode prestar aos outros Aqueles que Descobriram grandes verdades ou fizeram nas profundezas tranquilas de si mesmo Mas realmente não há outros para serem ajudados Pois, o ser Realizado vê apenas o self Assim como o orives vê apenas o ouro enquanto avalia em várias joias feitas desse material Quando você se identifica com o corpo, o nome e a forma estão lá Mas, quando você transcende a consciência do corpo, os outros também desaparecem O realizado não vê o mundo como diferente de si mesmo D Não seria melhor se os santos se misturassem com os outros M Não há outros com quem se misturar O seu fé é a única realidade D Eu não deveria tentar ajudar o mundo sofredor M O poder que o criou fez o mesmo com o mundo Se ele pode cuidar de você, pode igualmente cuidar do mundo Se Deus criou o mundo, é trabalho dele cuidar do mundo, não seu D Não é nosso dever ser patriotas M Seu dever é ser e não ser isso ou aquilo Eu sou esse eu sou Resume toda a verdade O método está sintetizado em aquietice E o que a quietude significa? Significa destruir a si mesmo Porque todo nome e em forma é a causa do problema Eu eu é o self Eu sou isso e aquilo é o ego Quando eu é mantido apenas como eu, ele é o self Quando sai, pela tangente e diz eu sou isso ou aquilo, eu sou tal e tal, é o ego D Quem é Deus então? M O seu fé é Deus Eu sou é Deus Se Deus está à parte do self, ele tem de ser um Deus sem si mesmo, o que é absurdo Tudo o que é necessário para realizar o seu fé é estar quieto O que pode ser mais fácil do que isso? Daí que o Atma Vidya, conhecimento de si mesmo, é o mais fácil de obter V V O guru e sua graça D O que é guru Cripa A graça do guru? Como ela conduz a autorrealização? M Guru é o self Às vezes, o indivíduo se torna insatisfeito com sua vida e, descontente com o que ele tem, busca a satisfação de seus desejos por meio da oração a Deus, etc. Sua mente gradualmente se purifica até que ele anseia por conhecer a Deus, mas para obter sua graça que para satisfazer desejos mundanos Em seguida, a graça de Deus começa a se manifestar Deus toma a forma de um guru e aparece ao devoto, ensina-lhe a verdade e, além disso, purifica e sua mente pela associação A mente do devoto ganha força e é então capaz de voltar-se para dentro Através da meditação, torna-se ainda mais purificada e permanece sem a menor ondulação Essa calma vastidão é o self O guru é tanto esternó quanto internó Do exterior, ele dá um empurrão para que a mente se volte para dentro Do interior ele puxa a mente para o self e auxilia para que ela se aquiete Isso é guru Cripa Não existe diferença entre Deus, guru e o self D. Na sociedade teosófica, eles meditam a fim de buscar os mestres para guiá-los M. O mestre é interno A meditação é feita para remover a ideia ignorante de que só existe externamente Se ele é o estranho que você espera, está fadado a desaparecer também Qual a utilidade de um ser transitório como esse? Mas enquanto você pensar que é separado, ou que você é o corpo O mestre externó também será necessário, e ele vai aparecer como possuindo um corpo Quando a identificação errone de si mesmo com o corpo cessar, o mestre será visto como nenhum outro senão si mesmo D. Será que o guru nos auxiliará a conhecer o self por meio da iniciação, etc? M. O guru lhe toma pela mão e sussurra em seu ouvido? Você pode imaginá-lo, ser o que você mesmo é Porque você pensa que está com um corpo, imagina que ele também tem um corpo para fazer alguma coisa tangível por você Seu trabalho se processa internamente, no reino espiritual D. Como é que o guru encontrado? M. Deus, que é imanente, em sua graça tem piedade do devoto amoroso e manifesta-se de acordo com o desenvolvimento dele O devoto pensa que ele é uma pessoa e espera interajam como dois corpos físicos Mas o guru, que é Deus, ou o self encarnado, atua a partir de dentro, ajuda-o a ver o erro em suas atitudes e guia-o no caminho certo até que ele perceba o seu fim interior D. O que deve fazer então o devoto? M. Ele tem apenas de agir de acordo com as palavras do mestre e trabalhar interiormente O mestre está tanto dentro quanto fora Assim, ele cria condições para conduzi-lo ao interior e, ao mesmo tempo, prepara o interior para puxá-lo para o centro Dessa forma, ele dá um empurrão de fora e exerce uma atração a partir de dentro Para que você se fixe no centro Você acha que o mundo pode ser conquistado por seus próprios esforços Quando se frustra externamente e é impelido para dentro, você sente ó Há um poder superior ao homem O ego é como um elefante muito poderoso Que não pode ser mantido sob controle por nada menos poderoso do que um leão Que, neste exemplo, não é outro senão o guru Cuja figura é suficiente para fazer o ego, simile do elefante, tremer e morrer Você saberá, no momento oportuno, que a sua glória reside ali onde você deixa de existir A fim de obter esse estado, você deve render-se Então o mestre vê que você está em um estado adequado para receber orientação, e ele lhe guia D. Como pôde o silêncio do guru que não dá iniciação alguma, nem realiza qualquer outro ato tangível Ser mais poderoso que a sua palavra, etc? Como, tal silêncio pode ser melhor do que o estudo das escrituras M. O silêncio é a forma mais potente de trabalho A despeito de quão vastas e enfáticas as escrituras possam ser, elas farão em sua influência O guru é, silencioso é a graça predomina Esse silêncio é mais vasto e mais enfático que todas as escrituras juntas D. Mas o devoto pode obter a felicidade M. O devoto se rende ao mestre Isso significa que não há vestígio algum de individualidade retida por ele Se a entrega for completa, todo o senso de eu se perde, e então não pode haver sofrimento ou tristeza O ser eterno não é coisa alguma, a não ser a felicidade Isso vem como uma revelação D. Como posso obter a graça M. A graça é o self Não é também para ser adquirida Você só precisa saber que ela existe O sol é luminosidade apenas Ele não vê escuridão Contudo, você fala das Trevas fugindo à aproximação do sol Assim também a ignorância do devoto Como o fantasma da escuridão Desaparece com o olhar do guru Você, cercado pela luz solar Ainda assim, se quiser ver o sol Deve voltar-se em sua direção e contemplá-lo Da mesma forma, a graça também é encontrada pela forma adequada de aproximar-se Embora esteja aqui agora D. A graça não pode acelerar a maturação no buscador M. Deixe tudo para o mestre Renda-se a ele sem reservas Uma das duas Coisas devem ser feita Render-se, porque você percebe sua insuficiência e precisa da ajuda de uma força maior para auxiliá-lo Ou investigar a causa do sofrimento, ir à fonte e, assim, fundir-se no self De uma maneira ou da outra, você estará livre do sofrimento Deus ou guru nunca abandona o devoto que se rendeu D. Qual é o significado de prostração ao guru ou Deus M. A prostração significa o desaparecimento do ego Isso significa fundir-se na fonte Deus ou guru não pode ser enganado por genuflexões, reverências e prostrações Ele vê se o ego está ali ou não D. O Bhagavan não vai me dar um pouco do prazade, alimento consagrado, de sua folha como um sinal de sua graça M. Alimente-se sem pensar no ego Então, o que você come torna-se o prazade de Bhagavan D. Não é o homem letrado melhor qualificado para o esclarecimento, no sentido de que ele não necessita da graça do guru M. Mesmo o homem culto deve curvar-se perante o sábio letrado A falta de instrução é ignorância e a educação é ignorância ilustrada Em ambos os casos, há ignorância do verdadeiro objetivo O sábio é ignorante de outra forma Ele é ignorante porque não há outro para ele D. Não é para obter a graça do guru que presentes são oferecidos a ele Portanto, os visitantes oferecem presentes para Bhagavan M. Por que trazem presentes? Eu os quero Mesmo se eu me recusar, eles atiram os presentes em mim Para que? Não é como lançar uma isca para pegar o peixe? Está o pescador ansioso para alimentar o peixe? Não, ele está ansioso para alimentar-se dele D. A ideia teosófica de ministrar sucessivas iniciações antes de se atingir moksha, liberação, é verdadeira? M. Aqueles que atingem moksha em uma vida devem ter passado por todas as iniciações em suas vidas anteriores D. A teosofia diz que os juanis, após a morte, têm de escolher entre quatro ou cinco linhas de trabalho, não necessariamente neste mundo Qual é a opinião? De Bhagavan M. Alguns podem retomar o trabalho, mas não todos D. Você está consciente de uma esmandade de riches, sábios, invisíveis M. Se invisíveis, como você pode vê-los? D. Na consciência M. Não há coisa alguma externa na consciência D. Eu posso percebê-los M. Se você perceber a sua própria realidade, então a dos riches e mestres se tornará clara para você Só há um mestre, que é o self D. A reencarnação é uma verdade M. A reencarnação existe apenas enquanto há ignorância Não há realmente reencarnação alguma, absolutamente, seja agora, seja antes Nem haverá no futuro Esta é a verdade D. Pode um yogi conhecer suas vidas passadas? M. Você conhece a vida presente de tal forma que deseja saber o passado Encontre o presente, então o resto se seguirá Mesmo com o nosso presente conhecimento limitado, você sofre tanto Porque você deve sobrecarregar-se com mais conhecimento É para sofrer mais D. O Bhagavan utiliza poderes ocultos para fazer os outros perceberem o ser Ou o simples fato da realização de Bhagavan é suficiente para isso M. A força espiritual da autorrealização é muito mais poderosa do que o uso de todos os poderes ocultos Na medida em que não existe ego no sábio, não existem outros para ele Qual o maior benefício que pode ser conferido a você? É a felicidade, e a felicidade nasce da paz A paz pode reinar apenas onde não há perturbação, e a perturbação é devida aos pensamentos que surgem na mente Quando a própria mente está ausente, a paz perfeita A. Menos que a pessoa tenha aniquilado a mente, ela não pode ganhar a paz e ser feliz E a menos que ela própria seja feliz, não pode conferir felicidade aos outros Uma vez que, no entanto, não há outros para o sábio que não tem mente O simples fato de sua autorrealização é, em si, suficiente para fazer felizes os outros V. Paz e felicidade D. Como posso conseguir a paz? Parece que não consigo obtê-la por meio de Vichara M. A paz é o seu estado natural É a mente que obstrui o estado natural Sua Vichara tem sido feita apenas na mente Investigue o que a mente é, e ela vai desaparecer Não existe tal coisa como o mente a partir do pensamento No entanto, por causa do surgimento do pensamento, você supõe algo a partir do qual ele aparece e nomeia a isso mente Quando você sonda para ver o que ela é, você descobre que realmente não existe tal coisa como o mente Quando, dessa forma, a mente evanesce, você percebe a paz eterna D. Por meio da poesia, da música, japa, bajana, da visão de belas paisagens, da leitura de versos de natureza espiritual, etc., se experimenta, às vezes, um sentido verdadeiro de total unidade Esse sentimento de profunda e bem-aventurada quietude, em que o pessoal não tem lugar, é o mesmo que o mergulhar no coração de que Bhagavan fala? A prática desse estado levará a um samadhi mais profundo e, por fim, a uma visão completa do real M. A felicidade quando coisas agradáveis são apresentadas à mente Essa felicidade é inerente ao ser, e não existe, de forma alguma, outra felicidade E. Não se trata de coisa estranha e longínqua Você está mergulhado no self nessas ocasiões que você considera prazerosas Esse mergulho tem como resultado a felicidade autoexistente Mas a associação de ideias é responsável por impingir a crença de que a felicidade se encontra em outras coisas ou acontecimentos, quando, na verdade, essa bem-aventurança se encontra dentro de você Nessas ocasiões você está mergulhando no si mesmo, embora inconscientemente Se você faz isso conscientemente, com a convicção que vem da experiência de que você é idêntico à felicidade que é, na verdade, si mesmo, a realidade única, você o chama de realização Quero Que você mergulhe conscientemente em si mesmo, isto é, no coração Evangelho de Mariche Livro II E Auto-investigação Discípulo O que fazer para realizar o si mesmo? Marche, o si mesmo de quem? Descubra D Meu, mas quem sou eu? M Descubra você mesmo D Eu não sei como M Basta pensar sobre a questão Quem é que diz, eu não sei? Quem é o, eu em sua declaração? O que não é conhecido D Alguém ou alguma coisa em mim? M Quem é esse alguém? Em quem? D Talvez algum poder M Descubra D Por que eu nasci? M Quem nasceu? A resposta é a mesma para todas as suas perguntas D Quem sou eu, então? M Sorrindo Você veio para me arguir Você deve dizer quem você é D Por mais que eu tente, não parece que eu consiga pegar eu Ele nem, sequer é claramente perceptível M Quem é que diz que o eu não é perceptível? Há dois eus em você, um que não é perceptível para o outro? D Em vez de perguntar quem sou eu? Posso perguntar a mim mesmo quem é você? Pois assim, então, a minha mente pode ser fixada em você, que eu considero ser Deus na forma de guru? Eu estaria mais perto do objetivo da minha busca com essa investigação do que perguntando a mim mesmo quem sou eu? M Qualquer que seja a forma adotada a sua investigação, você deve ao final chegar ao eu único, ou si mesmo. Todas estas distinções feitas entre eu e você, mestre e discípulo, etc., são apenas um sinal da ignorância do indivíduo. Sou ao Supremo. Pensar de outra maneira é enganar a si mesmo. A história purânica, puranas escrituras sagradas, do sábio Ribu e de seu discípulo Nidaga é particularmente instrutiva nesse contexto. Embora Ribu ensinasse a seus discípulos a suprema verdade de que sou Abramã, o Absoluto, sem que haja outro, Nidaga, a despeito de sua erudição e compreensão, não ficou suficientemente convencido para adotar e seguir o caminho da Jnana, mas estabeleceu-se em sua cidade natal para levar uma vida dedicada à observância da religião cerimonial. O sábio, porém, amava o seu discípulo tão profundamente quanto este venerava seu mestre. Apesar de ser idoso, Ribu ia ver o seu discípulo na cidade, só para acompanhar o quanto o último havia superado seu ritualismo. Às vezes, o sábio ia disfarçado, para que pudesse observar como Nidaga agiria sem saber que estava sendo observado por seu mestre. Em uma dessas ocasiões, Ribu, que havia se disfarçado de um rústico camponês, encontrou Nidaga assistindo atentamente a um cortejo real. Não, sendo reconhecido pelo morador da cidade, Nidaga, o rústico camponês perguntou-lhe que a agitação toda era aquela, e lhe foi respondido que o rei saía em procissão. Oh! É o rei! Ele está saindo em procissão. Mas, onde está ele? Perguntou o rústico. Lá, no elefante, disse Nidaga. Você diz que o rei está no elefante. Sim, vejo os dois, disse o rústico, mas, qual deles é o rei e qual elefante? O quê? Exclamou Nidaga. Você vê os dois, mas não sabe que o homem em cima é o rei e o animal embaixo é o elefante. Qual a utilidade de se conversar com alguém como você? Por favor, suplico-lhe, não seja impaciente com um homem ignorante como eu, disse o rústico. Mas, você disse em cima e embaixo. O que essas palavras significam? Nidaga não aguentou mais. Você vê o rei e o elefante, um em cima e o outro embaixo. No entanto, você quer saber o que se entende por em cima e embaixo. Explodiu Nidaga. Se as coisas vistas e as palavras proferidas podem transmitir tão pouco a você, apenas a ação pode lhe ensinar. Curve-o, corpo, e você vai saber muito bem. O rústico fez o que lhe foi dito. Nidaga subiu em seus ombros e disse, saiba agora. Eu estou em cima, como rei, e você está embaixo, como elefante. Isso está suficientemente claro. Não, ainda não, foi a calma resposta do rústico. Você diz que você está em cima, como rei, e eu estou embaixo, como elefante. O rei, o elefante é, em cima e embaixo, até aqui está claro. Mas, rogo-lhe, diga-me o que você quer dizer com eu e você. Quando Nidaga foi assim confrontado, repentinamente, com o extraordinário desafio de definir o você a parte do eu, a luz despontou em sua mente. Imediatamente ele saltou dos ombros e caiu aos pés do seu mestre, dizendo, quem mais, senão o meu venerável mestre Ribu, poderia ter trazido assim a minha mente das superficialidades da existência física para o verdadeiro ser do si mesmo. Ó, mestre benigno, eu imploro as suas bençãos. Portanto, quando o seu objetivo é transcender aqui e agora essas superficialidades da existência física por meio de atum avichara, que espaço há para fazer as distinções entre você e eu, que dizem respeito apenas ao corpo? Quando você volta a mente para dentro, buscando a fonte do pensamento, onde está o você e onde está o eu? Você deve investigar e ser o si mesmo, que inclui a todos. D. Mas não é engraçado que o eu deva sair em busca do eu. A. Investigação quem sou eu? Não se transforma, ao final, em uma fórmula vazia? Ou devo colocar a questão para mim incessantemente, repetindo-a como um mantra? M. A auto-investigação não é, certamente, uma fórmula vazia. É mais do que a repetição de qualquer mantra. Se a investigação, quem sou eu, fosse um, mero questionamento mental, não seria de muito valor. O propósito de, auto-investigação é concentrar toda a mente na sua fonte. Não é, assim, um, caso de um eu em busca de outro eu. Muito menos é a auto-investigação uma fórmula vazia, pois envolve uma intensa atividade de toda a mente para mantê-la constantemente estabelecida em pura autoconsciência. A auto-investigação é o único meio infalível, o único direto, para perceber o ser incondicionado, absoluto, que você realmente é. D. Porque só a auto-investigação deve ser considerada um meio direto para a jnana. M. Porque todo tipo de sadhana, exceto a Tumavichara, pressupõe a retenção da mente como instrumento para o exercício da sadhana, e sem a mente ela não pode ser praticada. O ego pode tomar formas diferentes e mais sutis nas diferentes fases da prática do indivíduo, porém ele mesmo jamais é destruído. Quando Janaka, rei sábio, exclamou, agora descobri o ladrão que esteve me arruinando durante todo o tempo, lidarei com ele sumariamente, o rei estava realmente referindo-se ao ego ou à mente. D. Mas o ladrão pode igualmente ser capturado por outras formas de sadhana. M. A tentativa de destruir o ego ou à mente através de sadhanas distintas de a Tumavichara é o mesmo que o ladrão assumir o papel de um policial para prender o ladrão, que é ele próprio. Somente a Tumavichara pode revelar a verdade que nem o ego nem a mente realmente existe, e capacitar o indivíduo a realizar o puro, indiferenciado ser do si mesmo ou o absoluto. D. Tendo realizado o self, nada sobra para se conhecer, porque ele é perfeita bem-aventurança, é o todo. D. Nesta vida cercada de limitações, posso alguma vez perceber a bem-aventurança do self? M. Essa bem-aventurança do self está sempre com você, e você vai encontrá-la por si mesmo, se a procurar sinceramente. A causa do seu sofrimento não está na vida exterior, está em você como ego. Você impõe limitações a si mesmo e, em seguida, realiza uma luta vã para transcendí-las. Toda infelicidade é devida ao ego, com ele vem todo o seu problema. O que é que adianta atribuir aos acontecimentos da vida a causa do sofrimento, que está realmente dentro de você? Que felicidade você pode obter de coisas exteriores a si mesmo? Quando você a conseguir, quanto tempo isso vai durar? Se você negar o ego e incinerá-lo, ignorando-o, você estará livre. Se aceitá-lo, ele vai lhe impor limitações e irá lançá-lo em uma luta vã para transcendí-las. Era assim que o ladrão procurava arruinar o rei Janaka. Ser o si mesmo, que você realmente é, eis o único meio de realizar a bem-aventurança que é sempre sua. D. Não tendo percebido a verdade de que apenas o self existe, eu não deveria adotar os caminhos espirituais, margas, bhakti e yoga como sendo mais adequadas do que vixará para fins de sadhana. Não é a realização do absoluto ser do indivíduo, isto é, brahma-jnana, algo praticamente inatingível para um leigo como eu. M. Brahma-jnana não é um conhecimento a ser adquirido, de modo que, ao adquirí-lo, se possa obter a felicidade. Essa é o ponto de vista da ignorância, do qual se deve desistir. O self que você busca conhecer é, na verdade, você mesmo. Sua suposta ignorância lhe causa uma aflição desnecessária, como a dos dez homens tolos que se afligiram com a perda do décimo homem, que nunca foi perdido. Os dez homens tolos da parábola atravessaram um rio e, ao alcançar a outra margem, quiseram ter a certeza de que todos tinham, de fato, cruzado em segurança a correnteza. Um dos dez começou a contar, mas, ao efetuar a contagem, deixou a si mesmo de fora. Eu vejo apenas nove, com toda a certeza, perdemos um. Quem pode ter sido? Perguntou. Você contou, corretamente? Questionou o outro, e efetuou, ele mesmo, nova contagem. Mas, também contou apenas nove. Um após o outro, cada um dos dez contou apenas nove, deixando de considerar a si mesmo. Somos apenas nove. Todos eles concordaram, mas, quem está faltando? Perguntaram-se uns aos outros. Toda tentativa que fizeram para descobrir o companheiro perdido falhou. Quem quer que seja que tenha se afogado, disse o mais sentimental dos dez tolos, nós o perdemos. Assim dizendo, começou a chorar, e o resto dos nove seguiu o exemplo. Ao vê-los chorando na margem do rio, um bondoso viandante perguntou sobre a causa. Eles relataram o que havia acontecido e disseram que, mesmo após contarem-se várias vezes, não conseguiam encontrar mais do que nove. Ao ouvir a história, mas vendo todos os dez diante dele, o viajante adivinhou o que tinha acontecido. A fim de fazê-los saber por si mesmos que eles eram realmente dez, que todos eles tinham chegado a salvo da travessia, lhes disse. Cada um de vocês vai contar a si mesmo, mas um após o outro, em sequência, um, dois, três, e assim por diante, enquanto eu darei uma pancada em cada um, para que todos vocês possam ter a certeza de terem sido incluídos na contagem, e incluídos apenas uma vez. O décimo homem perdido, será, então, encontrado. Ouvindo isso, eles se alegraram com a perspectiva de encontrar seu companheiro perdido e aceitaram o método sugerido pelo viajante. Ao passo em que o amável andarilho dava um golpe a cada um dos dez, o que era golpeado contava-se em voz alta. Dez, disse o último homem, assim que, na sua vez, recebeu a última pancada. Desnorteados, olharam-se uns aos outros. Somos dez, disseram a uma só voz, e agradeceram ao viajante por ter dissipado a sua aflição. Essa é a parábola. Onde se foi buscar o décimo homem? Alguma vez ele, esteve perdido. Ao saber que ele estava lá o tempo todo, eles aprenderam alguma coisa nova? A causa de sua dor não era a perda real de qualquer um dos dez, era a sua própria ignorância, melhor, a sua mera suposição de que um deles estava perdido, embora não pudessem identificar qual, pois haviam contado apenas nove. Tal é também o caso com você. Não há, realmente, razão para você se sentir desconsolado e infeliz. Você mesmo impõe limitações à sua verdadeira natureza de ser infinito, e então o se lamenta por não passar de uma criatura finita. Dessa forma, você se vale desta ou daquela prática espiritual, sadhana, para transcender as limitações inexistentes. Mas se a sua sadhana pressupõe, ela mesma, a existência de limitações, como pode ajudá-lo a transcendí-las? Assim, eu digo, saiba que você é realmente o puro ser infinito, o si mesmo absoluto. Você é sempre esse self nada mais que o self. Portanto, você, jamais pode ser realmente ignorante de si mesmo. Sua ignorância é apenas uma ignorância formal, como a ignorância dos dez tolos acerca do décimo homem perdido. Foi essa ignorância que lhes causou o infortúnio. Saiba, então, que o verdadeiro conhecimento não cria um novo ser para você, ele só remove a ignorância ignorante. A bem-aventurança não é adicionada à sua natureza, ela simplesmente revela-se como o seu estado verdadeiro e natural, eterno e imperecível. A única maneira de se livrar de sua aflição é conhecer e ser si mesmo. Como pode isso ser inatingível? I. Sadhana e graça. D. A pesquisa sobre Deus vem acontecendo desde tempos imemoriais. Já foi dada a palavra final. M. Mantém silêncio por algum tempo. D. Intrigado, devo considerar o silêncio dos Ribagavan como a resposta à minha pergunta. M. Sim. Mauna e Svarasvarupa, a natureza de Deus. Daí, o texto, a verdade do Supremo Brahmã proclamada por meio da eloquência silenciosa. D. Diz-se que Buda ignorou tais investigações sobre Deus. M. E, por causa disso, ele foi chamado de Vadinsunya. Nihilista. Na verdade, Buda se preocupou mais em orientar o aspirante a perceber a bem-aventurança aqui e agora do que com discussões acadêmicas a respeito de Deus, etc. D. Deus é descrito como manifesto e não manifesto. Como o primeiro, disse, que inclui o mundo como parte de seu ser. Se é assim, nós, como parte deste mundo, deveríamos facilmente conhecê-lo na forma manifesta. M. Conheça a si mesmo antes de buscar decidir sobre a natureza de Deus e do mundo. D. Conhecer a mim mesmo implica conhecer a Deus. M. Sim, Deus está dentro de você. D. Então, qual o obstáculo no caminho de meu conhecimento de mim mesmo ou de Deus? M. Sua mente errante e as suas incorretas formas de se conduzir. D. Eu sou uma criatura fraca. Mas, porque o poder superior de Deus dentro de mim não remove os obstáculos? M. Sim, ele removerá, se você tiver a aspiração. D. Por que ele não cria a aspiração em mim? M. Então, renda-se. D. Se eu me entregar, nenhuma oração a Deus é necessária? M. Entregar a si mesmo é uma poderosa oração. D. Mas não é necessário compreender a sua natureza antes de alguém entregar-se. M. Se você acredita que Deus fará por você todas as coisas que você quer que ele faça, entregue-se então a ele. Caso contrário, deixe Deus de lado e conheça a si mesmo. D. Deus ou o guru tem algum desvelo por mim? M. Se você procurar um ou outro, eles realmente não são dois, mas um só idênticos, tenha a certeza de que eles o estão buscando com uma solicitude maior do que você jamais pode imaginar. D. Jesus contou a parábola da moeda perdida, em que a mulher a procura até que seja encontrada. M. Sim, isso representa adequadamente a verdade de que Deus ou o guru está sempre à procura do buscador sério. Fosse a moeda uma peça sem valor, a mulher não teria realizado essa longa busca. Você percebe o que isso significa? O buscador deve qualificar-se através da devoção, etc. D. Mas o indivíduo pode não estar seguro da graça de Deus. M. Se a mente imatura não sente a sua graça, isso não significa que a graça de Deus esteja ausente, pois tal situação implicaria que Deus, às vezes, não é benevolente, ou seja, deixa de ser Deus. D. Isso é o mesmo que o dito de Cristo de acordo com a tua fé seja feito a ti. M. Isso mesmo. D. Os Upanishads, segundo o Soube, dizem que só conhece o Atman, ser supremo, aquele que o Atman escolhe. Por que razão deveria o Atman escolher? Se ele o faz, por que determinada pessoa? M. Quando o Sol nasce, apenas alguns botões florescem, não todos. Você, culpa o Sol por isso? O botão também não pode florescer por si mesmo, ele necessita da luz do Sol para fazê-lo. D. Não podemos dizer que é necessária a ajuda do Atman porque foi o Atman que lançou sobre si mesmo o véu de Maia. M. Você pode dizer isso? D. Se o Atman lançou o véu sobre si mesmo, não deve, ele mesmo, remover o véu. M. Ele o fará. Veja para quem é o véu. D. Por que deveria eu? Que o próprio Atman remova o véu. M. Se o Atman fala sobre o véu, então o próprio Atman irá removê-lo. D. Deus é pessoal. M. Sim, ele é sempre a primeira pessoa, ou eu, ininterruptamente diante de você. D. Porque você dá prioridade a coisas mundanas, Deus parece ter recuado a um plano secundário. Se você desistir de tudo e buscar apenas ele, só ele vai permanecer como eu, ou si mesmo. D. O estado final de realização, de acordo com o Advaita, disse ser a absoluta união com o Divino. E de acordo com o Visita de Vaita, uma união parcial, enquanto o Divaita sustenta que não há união alguma. Qual destas deve ser considerada a correta visão? M. Por que especular sobre o que vai acontecer em algum momento futuro? Todos concordam que o Eu existe. A qualquer escola de pensamento que ele possa pertencer, deixe o sério buscador primeiro descobrir o que é o Eu então, haverá tempo suficiente para saber o que será o estado final, se o Eu vai emergir no Supremo Ser ou permanecer fora dele. Não vamos antecipar a conclusão, mas manter a mente aberta. D. Mas, alguma compreensão do estado final não será um guia útil mesmo para o aspirante. M. Não serve a propósito algum a tentativa de decidir agora o que será o estado final de realização. Não há nisso valor intrínseco algum. D. Por quê? M. Porque você parte de um princípio equivocado. Sua verificação tem de, depender do intelecto, que brilha apenas pela luz que obtém do Self. Não é, uma presunção da parte do intelecto se por a fazer julgamento sobre aquilo de que ele é apenas uma manifestação limitada, e do qual deriva a sua tênue luz? Como pôde o intelecto, que jamais pode chegar ao Self, ser competente para averiguar, e muito menos decidir, sobre a natureza do estado final de realização? É como tentar medir a luz do Sol em sua origem pelo critério da luz emitida por uma vela. A cera derreterá antes de a vela chegar a qualquer lugar perto do Sol. Em vez de entregar-se à meira especulação, empenhe-se, aqui e agora, na busca da verdade, que está sempre dentro de você. I. O Jnani e o Mundo D. O Mundo é percebido pelo Jnani. M. De quem é a pergunta? De um ou Jnani ou de um a Jnani? D. De um a Jnani, admito. M. É o Mundo que busca decidir a questão sobre a sua realidade. A dúvida, surge em você? Conheça, em primeira instância, quem é esse que duvida, e então você pode considerar se o Mundo é real ou não. D. O Jnani vê e conhece o Mundo e seus objetos, que afetam seus sentidos de tato, paladar, etc. O Jnani experimenta o Mundo da mesma maneira. M. Você fala acerca de ver e conhecer o Mundo. Mas, sem conhecer a si mesmo, o sujeito cognoscente, sem o qual não há conhecimento do objeto, como você pode conhecer a verdadeira natureza do Mundo, o objeto conhecido? Os objetos, não há dúvida alguma, afetam o corpo e os órgãos dos sentidos. Mas é para o seu corpo que surge a pergunta. O corpo despercebo, o objeto, ele é real. Ou, é o Mundo que lhe diz, eu, o Mundo, sou real. D. Eu só estou tentando compreender o ponto de vista do Jnani sobre o Mundo. O Mundo é percebido pelo Jnani após a autorrealização. M. Por que se preocupar sobre o Mundo e o que acontece com ele depois da autorrealização? Primeiro perceba a si mesmo. Que importa se o Mundo é percebido ou não? Você ganha algo para ajudá-lo em sua busca pela não percepção do Mundo durante o sono profundo. De modo contrário, o que você perderia agora pela percepção do Mundo? É totalmente indiferente ao Jnani ou ao Ajnani se eles percebem o Mundo ou não. Ele é visto por andos, mas seus pontos de vista são diferentes. D. Se o Jnani e o Ajnani percebem o Mundo de igual maneira, onde está a diferença entre eles? M. Ao ver o Mundo, o Jnani vê o Self, que é o substrato de tudo o que é visto. O Ajnani, vendo o Mundo ou não, é ignorante do seu verdadeiro ser, o Self. Considere o caso das imagens em movimento na tela do cinema. O que está lá, à sua frente antes de a exibição começar? Apenas a tela. Nessa tela você vê, todo o filme, e, aparentemente, as imagens são reais. Mas vai e tente pegá-las. No que você toca? Apenas na tela, em que as imagens pareciam tão reais. Após o filme, quando as imagens desaparecem, o que resta? A tela de novo. Da mesma forma, com o Self. Só ele sempre existe. As imagens vêm e se vão. Se você se ativer a si mesmo, não será enganado pela aparência das imagens. Tampouco tem importância se as imagens aparecem ou desaparecem. Ignorando o Self, o Ajnani acha que o Mundo é real, assim como, ignorando a tela, ele vê apenas as imagens, como se estas existissem à parte daquela. Quando se sabe que sem o Vidente não há coisa alguma a ser vista, assim como não há imagens sem a tela, não se é iludido. O Ajnani sabe que a tela, as imagens e os olhos que as veem são tão somente o Self. Com as imagens, o Self está em sua forma manifesta. Sem as imagens, ele permanece na forma não manifesta. Para o Ajnani, é bastante relevante se o Self está em uma forma ou outra. Ele é sempre o Self. Mas o Ajnani, vendo o Ajnani ativo, fica confuso. D. É exatamente esse o ponto que me levou a colocar minha primeira pergunta, ou seja, se a pessoa que realizou o Self percebe o Mundo como nós, e, se o faz, eu gostaria de saber como Sri Bhagavan se sentiu quanto a um misterioso desaparecimento da foto ontem. M. Sorrindo, você está se referindo à foto do Templo de Madurai. Poucos minutos antes, ela estava passando pelas mãos dos visitantes, que a contemplavam. Evidentemente, perdeu-se entre as páginas de um livro ou outro que eles estavam consultando. D. Sim, foi esse o incidente. Como Bhagavan encarou. Houve uma busca, ansiosa pela foto, que, ao final, não pôde ser encontrada. Como Bhagavan, considerou o misterioso desaparecimento da foto, exatamente no momento em que estava sendo procurada. M. Suponha que você sonha em que está me levando para o seu distante país, a Polônia. Você acorda e pergunta-me, eu sonhei assim e assim, você também teve esse sonho, ou sabe, de alguma outra forma, que eu estava levando para a Polônia? Que significado você atribuirá a uma tal questão? D. Mas, no que diz respeito à foto perdida, o incidente todo ocorreu na frente de Sri Bhagavan. M. A visão da foto e seu desaparecimento, bem como a sua presente pergunta, são, todos, meiras operações mentais. Há uma história purânica que ilustra o ponto. Quando Sita desapareceu do Eremitério na floresta, Rama saiu à sua procura, planteando-o ao Sita, Sita. Diz-se que Parvati, esposa de Shiva, e Paramesvara, Sr. Supremo, Shiva, viram de cima o que estava acontecendo na floresta. Parvati expressou sua surpresa a Shiva e disse, você elogiou Rama como o ser perfeito. Veja como, ele se comporta e se entristece diante da perda de Sita. Shiva respondeu, se você é cética quanto à perfeição de Rama, então o submeta-o a um teste você mesma. Por meio da sua Yoga Maya, poder de criar ilusões, transforme-se e apareça como Sita diante dele. Parvati fez o que lhe foi sugerido. Ela apareceu, na forma de Sita diante de Rama, mas, para seu espanto, Rama ignorou sua presença e seguiu como antes, gritando, ó Sita, ó Sita. Como se fosse cego. D. Não compreendia a moral da história M. Se Rama estivesse realmente procurando a presença corpórea de Sita, ele teria reconhecido a pessoa que estava de pé na frente dele como a Sita que ele havia perdido. Mas não, a Sita desaparecida era tão irreal quanto a Sita que apareceu diante de seus olhos. Rama não estava realmente cego, mas, para ele, um junane, Sita no Eremitério, seu desaparecimento. Em sua subsequente busca por ela, bem como a real presença de Parvati sob o disfarce de Sita, eram, todos, igualmente irreais. Entendeu agora como a falta da foto foi percebida. D. Não posso dizer que está claro para mim. O mundo que é visto, sentido e percebido por nós, de muitas formas, é algo como um sonho, uma ilusão. M. Não há alternativa, a não ser aceitar o mundo como irreal, se você está procurando a verdade somente a verdade. D. Por que isso? M. Pela simples razão de que, a menos que você desista da ideia de que o mundo é real, sua mente vai sempre estar em busca do mundo. Se você tomar, a aparência como o real, você nunca conhecerá o próprio real, embora apenas o real exista. Este ponto é ilustrado pela analogia da serpente na corda. Enquanto você vê a serpente, não pode ver a corda como tal. A inexistente, serpente torna-se real para você, enquanto a corda real parece totalmente inexistente como tal. D. É fácil de aceitar, provisoriamente, que o mundo não é, em última análise, real, mas é difícil ter a convicção de que é realmente real. M. Da mesma forma, o seu mundo de sonho é real enquanto você está sonhando. Enquanto o sonho perdura, tudo que você vê, sente, etc., nele é real. D. Então, o mundo não é coisa alguma além de um sonho. M. O que há de errado com o senso de realidade que você tem enquanto está sonhando? Você pode estar sonhando com algo completamente impossível, como, por exemplo, estar tendo um alegre bate-papo com uma pessoa que já morreu. Por um momento, apenas, você pode ter uma dúvida no sonho e questionar-se. Ele não estava morto? Mas, de alguma forma, sua mente se reconcilia à visão do sonho, e é como se a pessoa estivesse viva, para os propósitos do sonho. Em outras palavras, o sonho, enquanto sonho, não permite a você duvidar de sua realidade. Da mesma forma, você é incapaz de duvidar da realidade do mundo de sua experiência na vigília. Como pode a mente, que criou o mundo, aceitá-lo como irreal? Esse é o significado da comparação feita entre o mundo da experiência na vigília e o mundo dos sonhos. Ambos são apenas criações da mente, e enquanto a mente se encontra envolvida em qualquer um deles, acha-se incapaz de negar a realidade do sonho, enquanto está sonhando, e do mundo da vigília, enquanto acordada. Se, pelo contrário, você retira sua mente completamente do mundo e a volta para dentro e permanece assim, ou seja, se você permanece sempre desperto para o self, que é o substrato de toda a experiência, você vai ver o mundo, o único de que agora você está côncio, tão irreal quanto o mundo em que você viveu em seu sonho. D. Como eu disse antes, nós vemos, sentimos e percebemos o mundo de tão variadas maneiras. D. Essas sensações são as reações aos objetos vistos, sentidos etc., e não são criações mentais como nos sonhos, que diferem não só de pessoa para pessoa, mas também no que diz respeito à mesma pessoa. Isso não é suficiente para provar a realidade objetiva do mundo. M. Toda essa conversa sobre inconsistências e sua atribuição ao mundo dos sonhos surge só agora, quando você está acordado. Enquanto você estava sonhando, o sonho era um todo perfeitamente integrado. Quer dizer, se você sentiu sede em um sonho, a ilusória ingestão de água ilusória saciou a sua ilusória sede. Mas tudo isso era real e não ilusório para você, enquanto você não sabia que o próprio sonho era ilusório. Da mesma forma com o mundo da vigília. E as sensações que você tem agora se coordenam para dar-lhe a impressão de que o mundo é real. Se, pelo contrário, o mundo é uma realidade autoexistente, isso é o que você quer dizer, evidentemente, quando fala da objetividade dele, o que impede o mundo de se revelar a você no sono profundo. Você não diz que você, em seu sono profundo, deixou de existir. D. Nem nego a existência do mundo, enquanto estou dormindo. Ele existiu, durante todo o tempo. Se durante meu sono eu não o vi, outros que não estavam dormindo virão no. M. Para você afirmar que continua existente durante o sono profundo, é necessário apelar para o testemunho de outros, de modo a que lhe forneçam a prova? Por que buscar agora o seu testemunho quanto à existência do mundo? Esses outros podem lhe dizer ter visto o mundo, durante o seu sono profundo, apenas quando você está acordado. Com relação à sua própria existência, é diferente. Ao acordar, você diz que teve um sono profundo, de modo que, com relação a esse ponto, você está consciente de si mesmo no mais profundo sono, enquanto que não tem, então, a menor noção da existência do mundo. Mesmo agora, enquanto você está acordado, é o mundo que diz, eu sou o real, ou é você? D. É claro que sou eu, mas digo isso quanto ao mundo. M. Bem, então esse mundo, que você diz que é real, está realmente zombando de você, por tentar provar a realidade dele enquanto você ignora a sua própria realidade. Você quer, de alguma maneira, sustentar que o mundo é real. Qual é o padrão, de realidade? É real unicamente aquilo que existe por si mesmo, que se revela para si mesmo e que é atemporal e imutável. O mundo existe por si mesmo. Ele já foi visto alguma vez sem o auxílio da mente. No sono profundo não há mente nem mundo. Quando se acorda, há a mente e existe o mundo. O que significa essa invariável concomitância? Você, está familiarizado com os princípios da lógica indutiva, que são considerados a própria base da investigação científica. Por que você não decide essa questão da realidade do mundo à luz desses princípios aceitos da lógica? A respeito de si mesmo, você pode dizer eu existo. Ou seja, a sua não é uma mera existência, é existência de que você é consciente. Realmente, e, existência é idêntica à consciência. D, o mundo pode não ser consciente de si mesmo, ainda assim, existe. M, a consciência é sempre autoconsciência. Se você está consciente de alguma coisa, essencialmente você está consciente de si mesmo. Existência não, consciente de si própria é uma contradição em termos. Não é realmente, existência, no sentido de ser, é meiramente existência atribuída, enquanto a verdadeira existência, sat, não é um atributo, é a própria substância. É vasto, a essência. A verdade é, portanto, conhecida como sat-shit, ser consciência, e jamais apenas existência, ser, ou consciência, um com a exclusão do outro. O, o mundo não existe por si só, nem é consciente de sua existência. Como você, pode dizer que este mundo é real? E qual é a natureza do mundo? É perpétua, mudança, um fluxo contínuo, interminável. Um mundo dependente, inconsciente de si mesmo, em constante mudança, não pode ser real. D, não só a ciência empírica ocidental considera o mundo real, mas também os Vedas, etc., fornecem elaboradas descrições cosmológicas do mundo e sua origem. Por que o fazem, se o mundo é irreal? M, o objetivo essencial dos Vedas, etc., é ensinar a você a natureza do Atman, si mesmo, imperecível, e declarar com autoridade, tu és isso. D, concordo. Mas por que deveriam eles fornecer descrições cosmológicas extensas e detalhadas, a menos que considerassem o mundo como real? M, adote na prática o que você aceita em teoria, e esqueça-se do resto. Os, chastras têm de guiar todo tipo de buscador da verdade, e nem todos têm a mesma formação mental. Aquilo que você não pode aceitar considere como artavada ou argumento auxiliar. Nota, em última análise, o mundo da percepção sensorial resolve-se em duas categorias, que são tempo e espaço. E eis aqui o que Sir James Gins escreve em seu livro, The New Big Ground of Science, como conclusão derivada de experimentos baseados na teoria da relatividade de Einstein. Vemos que o espaço não significa coisa alguma separada da nossa percepção de objetos, e o tempo não significa coisa alguma que esteja separada de nossa experiência de eventos. O espaço começa agora a ser visto apenas como uma ficção criada por nossas próprias mentes, uma ilegítima projeção que impomos à natureza de um conceito subjetivo, que nos ajuda a compreender e a descrever o arranjo de objetos como vistos por nós, enquanto que o tempo aparece como uma segunda ficção, sem o passado e o futuro. O tempo, como geralmente concebido, não passa de um mito, vê o verso 15 de A Verdade Revelada, servindo a um propósito semelhante para a compreensão e descrição do arranjo de eventos que acontecem conosco. O leitor deve observar que, quando o tempo e o espaço são considerados pela ciência moderna como meiras ficções criadas por nossas próprias mentes, objetos e eventos tornam-se, ipso facto, meiras criações da mente, veja os versículos 17 e 18 de A Verdade Revelada, porque não podem existir sem tempo e espaço. Quanto à solidez atribuída pelo leigo à matéria, as seguintes conclusões extraídas da física experimental moderna fornecem a resposta. 1. A ciência não sabe coisa alguma a respeito da verdadeira natureza dos constituintes do átomo. Ela conhece apenas as radiações que daí provém, mas jamais a própria fonte. 2. Uma vez que o átomo irradia energia continuamente, o elétron de um determinado momento não pode ser identificado com o elétron de outro momento. 3. O elétron deixa completamente de ter as propriedades de uma coisa. Como concebida pelo senso comum, ele é apenas uma região da qual pode irradiar energia. Outline of Pelosopim, de Bertrand Russell. Essa é a conclusão a que chegou Bertrand Russell. Agora, devido principalmente a dois físicos alemães, Heisenberg e Schrödinger, os últimos vestígios do antigo átomo sólido desfizeram-se, e a matéria tornou-se tão fantasmagórica como qualquer coisa em uma sessão espírita. Que o leitor então julgue por si mesmo em que maneira o mundo da percepção sensorial na vigília é fundamentalmente diferente do mundo dos sonhos, lembrando-se de que foi dito acima, no corpo deste capítulo, e do que foi dito por Sri Ramana em quem sou eu? Exceto pelo fato de o estado de a vigília ser longa e o estado de sonho ser curto, não há diferença entre os dois. Esta verdade, equada pela moderna ciência, é expressa assim pelo doutor Eddington. A clara constatação de que a ciência física se ocupa com o mundo de sombras é um dos mais significativos avanços. no mundo da física assistimos a um desempenho do drama da vida cotidiana em forma de sombras animadas, a apresentação de imagens na tela de si mesmo, como dito por Bhagavan. A sombra do meu cotovelo repousa sobre a mesa de sombra, assim como a sombra de tinta flui sobre a sombra do papel. The nature of the physical world. A verdade revelada, Ramana Maharshi, 15. Apenas com referência ao presente podem o passado e o futuro existir. Eles também, enquanto ocorrem, são o presente. Tentar determinar a natureza do passado e do futuro, ignorando o presente, é como tentar contar sem a unidade. 16. Separados de nós, onde estão o tempo e o espaço? Se somos corpos, estamos envolvidos no tempo e no espaço, mas, somos corpos. Somos um só, e idênticos, agora e para sempre, aqui e em toda parte. Portanto, apenas nós, o ser atemporal e desprovido de espaço, somos. 17. Para aqueles que ainda não perceberam si mesmo, bem como para aqueles que perceberam, a palavra eu se refere ao corpo, mas com a diferença de que, para quem ainda não percebeu, ou se limita ao corpo, enquanto que para aqueles que já perceberam si mesmo dentro do corpo, ou brilha como o si mesmo ilimitado. 18. Para quem ainda não percebeu, ou se mesmo, bem como para aqueles que o fizeram, o mundo é real. Mas, para aqueles que ainda não perceberam, a verdade se restringe ao mundo, enquanto que, para os que perceberam, a verdade brilha como a perfeição sem forma e como o substrato do mundo. Esta é a diferença entre eles. Ivo, o coração é o si mesmo de, Sri Bhagavan fala do coração como a sede da consciência e como sendo idêntico ao si mesmo. O que significa exatamente o coração? M, a pergunta sobre o coração surge porque você está interessado em descobrir a fonte da consciência. Para todas as mentes que pensam profundamente, a questão sobre o si mesmo e sua natureza tem uma fascinação irresistível. Chame-o por qualquer nome, Deus, si mesmo, coração ou sede da consciência, é a mesma coisa. O ponto a ser compreendido é este, que coração significa o próprio âmago do ser do indivíduo, o centro, sem o qual não há coisa alguma, qualquer que seja. D, Mas Sri Bhagavan especificou um lugar particular para o coração, dentro do corpo físico, dois dedos à direita do plano mediano. M, sim, esse é o centro da experiência espiritual, de acordo com o testemunho de sábios. Esse coração centro espiritual é completamente diferente do órgão muscular propulsor de sangue, conhecido pelo mesmo nome. O coração centro espiritual não é um órgão do corpo. Tudo o que se, pode dizer do coração é que ele é o âmago mesmo do seu ser. Isso com o, qual você é realmente idêntico, como a palavra em sânscrito significa literalmente, quer você esteja acordado, dormindo ou sonhando, quer esteja trabalhando ou imerso em samadhi. D, nesse caso, como pode ele ser localizado em alguma parte do corpo? Fixar um lugar para o coração implicaria em impor limitações fisiológicas a isso que está além do espaço e do tempo. M, está certo. Mas, a pessoa que faz a pergunta sobre a posição do coração considera-se como existindo com ou no corpo. Fazendo a pergunta agora, você diria que somente seu corpo está aqui, mas que você está falando de algum outro lugar. Não, você aceita a sua existência física. É desse ponto de vista que qualquer referência a um corpo físico vem a ser feita. Em verdade, a consciência pura e indivisível não tem partes. Ela não tem forma alguma nem contorno algum, nenhum dentro e nenhum fora. não há direita nem esquerda para ela. A consciência pura, que é o coração, inclui tudo, e nada está fora ou separado dela. Esta é a verdade final. Desse ponto, de vista absoluto, o coração, si mesmo ou consciência, não pode ter lugar algum designado para ele no corpo físico. Qual a razão? O corpo é, ele próprio, uma simples projeção da mente, e a mente não passa de um reflexo empobrecido do coração radiante. Como pode isso em que tudo está contido se encontrar, ele próprio, confinado como uma pequena parte dentro do corpo físico, que não é senão uma manifestação infinitesimal, fenomênica, da realidade única? Mas as pessoas não compreendem isso. Elas não podem deixar de pensar em termos de corpo físico e de mundo. Por exemplo, você, diz, eu vim para este Ashram percorrendo todo o caminho desde o meu país, que se encontra além dos Himalayas. Mas isso não é verdade. Onde está ir, e ver, ou qualquer outro movimento que seja, para o espírito uno, todo penetrante, que você realmente é? Você está onde sempre esteve. Foi o seu, corpo que se moveu ou foi transportado de um lugar a outro até encontrar este Ashram? Esta é a verdade simples, mas, para um indivíduo que se considera um sujeito vivendo em um mundo objetivo, esta verdade aparece como algo completamente visionário. É pela descida ao nível da compreensão comum que um lugar é atribuído ao coração, no corpo físico. D. Como poderei então compreender a afirmação de Sri Bhagavan de que a experiência do centro-coração se dá em um lugar particular do peito? M. Uma vez que você aceita que, do ponto de vista verdadeiro e absoluto, o coração como consciência pura está além do espaço e do tempo, será fácil compreender o resto na sua correta perspectiva. D. Foi somente nessa base que eu fiz a pergunta sobre a posição do coração. Estou perguntando sobre a experiência de Sri Bhagavan. M. A consciência pura, completamente não relacionada ao corpo físico e que transcende a mente, é uma questão de experiência direta. O sábio conhece sua existência incorpórea e atemporal, assim como o leigo conhece a sua existência corpórea. Mas a experiência da consciência pode se dar estando-se côncio ou não do corpo. Na experiência incorpórea da consciência pura, o sábio está além do tempo e do espaço, e nenhuma pergunta sobre a posição do coração pode então surgir, absolutamente. Contudo, uma vez que o corpo físico não pode subsistir separado da consciência, a percepção corpórea tem de ser sustentada pela consciência pura. A consciência corpórea, por sua natureza, é limitada e não pode jamais ter a amplidão da consciência pura, que é infinita e atemporal. A consciência circunscrita ao corpo é simplesmente uma espécie de mônada, reflexo miniaturizado da consciência pura com a qual o sábio realizou a sua identidade. Para ele, portanto, a consciência do corpo é somente um raio refletido, por assim dizer, da infinita e autorefugente consciência, que é ele próprio. É somente nesse sentido que o sábio está côncio da sua existência física. Uma vez que, durante a experiência incorpórea do coração como pura consciência, o sábio não está, de forma alguma, côncio do corpo, aquela experiência absoluta é localizada por ele dentro dos limites do corpo físico por uma espécie de recordação o sentimento produzida enquanto ele se encontra côncio do corpo. D, para homens como eu, que não tiveram a experiência direta do coração nem a consequente recordação, parece um pouco difícil compreender o assunto. Sobre a posição mesma do coração, talvez precisemos depender de alguma espécie de adivinhação. M, se a determinação da posição do coração tem de depender de adivinhação, mesmo no caso do leigo, a questão não merece grandes considerações. Não, não é de adivinhação que você tem de depender, mas sim de uma infalível intuição. D, para quem é a intuição? M, para cada um e para todos. D, Sri Bhagavan atribui a mim um conhecimento intuitivo do coração? M, não, não do coração, mas da posição do coração em relação à sua identidade. D, Sri Bhagavan diz que eu conheço intuitivamente a posição do coração no corpo físico? M, por que não? D, apontando para si próprio, é a mim pessoalmente que Sri Bhagavan está se referindo. M, sim. Essa é a intuição. De que forma você se referiu a si mesmo, por um gesto, neste momento? Não colocou seu dedo no lado direito do peito? S, é exatamente o lugar do centro coração. D, então, na ausência do conhecimento direto do centro coração, tenho de depender dessa intuição. M, o que há de errado com ela? Quando um estudante diz, fui eu que fiz a soma correta, ou quando ele lhe pergunta, devo correr e pegar o livro para você? Ele aponta para a cabeça que fez a soma correta, ou para as pernas que rapidamente o levaram para pegar o livro? Não, em ambos os casos, seu dedo é apontado, naturalmente, em direção ao lado direito do peito, concedendo, assim, uma inocente expressão à profunda verdade de que nele a fonte da noção eu ali se encontra. É uma infalível intuição que o faz referir-se a si próprio dessa maneira, apontando para o coração, que é o si mesmo. Ó, ato é completamente involuntário e universal, quer dizer, é o mesmo no caso de cada indivíduo. De que prova mais forte do que essa você precisa relacionada à posição do centro coração no corpo físico? V, o local do coração D, mas eu ouvi um santo dizer que sua experiência espiritual é sentida no local entre as sobrancelhas. M, como eu disse anteriormente, essa é a realização final e perfeita, que transcende a relação sujeito-objeto. Quando é alcançada, não importa onde a experiência espiritual é sentida. D, mas a questão é, qual das duas é a correta visão, isto é, que o centro da experiência espiritual é o local entre as sobrancelhas ou é o coração? M, para os propósitos da prática você pode se concentrar entre as sobrancelhas, seria então bhavana ou contemplação imaginativa da mente, enquanto o estado supremo de Anubhava, ou realização, com o qual você se torna totalmente identificado e no qual sua individualidade é completamente dissolvida, transcendiamente. Não pode haver, então, centro algum para ser experimentado por você como um sujeito distinto e separado dele. D, gostaria de fazer a pergunta de uma forma ligeiramente diferente. Pode o, local entre as sobrancelhas ser chamado de sede do si mesmo? M, você aceita que o si mesmo é a fonte primária da consciência e que ele subsiste igualmente durante os três estados da mente. Mas veja o que, acontece quando uma pessoa em meditação é vencida pelo sono. Como primeiro sintoma, sua cabeça começa a se inclinar, o que não aconteceria se o si mesmo estivesse situado entre as sobrancelhas ou em qualquer outro lugar na cabeça. Se durante o sono a experiência do si mesmo não é sentida entre as sobrancelhas, esse centro não pode ser chamado de sua sede sem a implicação de que o si mesmo frequentemente abandona o seu lugar próprio, o que é absurdo. O fato é que o sadhaka pode ter sua experiência em qualquer centro ou chakra no qual concentra sua mente. Mas, por essa razão, esse local particular da sua experiência não se torna ipso facto a sede do self. Há uma interessante história sobre Kamal, o filho do santo Kabir, que serve como ilustração para mostrar que a cabeça e, com mais forte razão, o local entre as sobrancelhas não pode ser considerada a sede do si mesmo. Kabir era intensamente devotado a Sri Rama, e jamais falhou em alimentar aqueles que cantavam louvores ao Senhor da sua devoção. Em uma ocasião, entretanto, aconteceu que não teve os recursos para providenciar alimentos para tantos devotos reunidos. Para ele, entretanto, não havia alternativa alguma, exceto que devia, de alguma forma, preparar tudo antes de o dia amanhecer. Assim, ele e seu filho se puseram a caminho, à noite, para conseguir as provisões necessárias. Segue-se que, depois de pai e filho terem removido as provisões da casa de um mercador, através de um buraco que fizeram na parede, o filho adentrou novamente só para acordar os donos da casa e informar-lhes, por uma questão de princípios, que sua casa havia sido roubada. Quando, tendo avisado a um mercador, o rapaz tentou escapar pelo buraco para se juntar ao pai, seu corpo ficou preso na abertura. Para evitar ser identificado pela vítima, porque, se descoberto, não haveria alimentação para os devotos no dia seguinte, ele chamou seu pai e disse-lhe que cortasse sua cabeça e a levasse embora. Feito isso, Kabir conseguiu escapar com as provisões roubadas e com a cabeça do filho que, ao chegar em casa, escondeu para que não a descobrissem. No dia seguinte, Kabir deu uma festa para os bactas, completamente esquecido do que havia acontecido na noite anterior. Se é a vontade de Rama, disse Kabir consigo mesmo, que meu filho tivesse de morrer, que assim seja. A tarde Kabir e os participantes da festa foram, como de hábito, em procissão pela cidade, entoando bajas, cânticos devocionais, etc. Enquanto isso, o dono da casa assaltada notificou o rei, apresentando como prova o corpo mutilado de Kamal, o qual não lhes forneceu pista alguma. Para conseguir que o corpo fosse identificado, o rei mandou atá-lo na estrada, em local bem proeminente, de maneira que, quem quer que o levasse ou o reclamasse, porque nenhum corpo morto e abandonado sem os últimos rituais prestados pelos parentes e amigos, seria interrogado ou preso pela polícia, que havia se escondido com esse propósito. Kabir e seus convidados, com os bajas em pleno andamento, vinha pela estrada quando, para espanto de todos, o corpo mutilado de Kamal, considerado como totalmente sem vida, começou a bater palmas, acompanhando o ritmo da música cantada pelo grupo. Essa história desmente a teoria de que a cabeça ou o local entre as sobrancelhas seja a sede do si mesmo. Pode-se também observar que, quando no campo de batalha a cabeça de um soldado em ação é separada do corpo por um súbito e forte golpe de espada, o corpo continua a correr ou a mover seus membros por alguns momentos, numa simulação de luta, como em zombaria, antes de finalmente cair morto. D, mas o corpo de Kamal não estava morto há horas. M, o que você chama de morte não era de fato uma experiência fora do comum para Kamal. Eis a história do que aconteceu quando ele era ainda mais jovem. Quando o menino, Kamal teve um amigo da sua idade com o qual costumava jogar bola de gude. Uma regra que eles observavam entre si era que, se um deles perdesse para o outro uma partida ou duas, teria de haver revanche no dia seguinte. Uma tarde eles se separaram com uma partida a favor do amigo. No dia seguinte, a fim de exigir a revanche, Kamal foi à casa do menino e o viu deitado na varanda, enquanto seus parentes choravam ao lado dele. Qual é o problema? Perguntou-lhes Kamal. Ele jogou comigo ontem à tarde e ficou me devendo uma partida. Os familiares choraram mais, ainda ao informar que o menino estava morto. Não, disse Kamal, ele não está morto, mas simplesmente fingindo para evitar pagar-me a partida que está me devendo. Os parentes protestaram, pedindo a Kamal para ver por si mesmo que o menino estava realmente morto e que o corpo estava frio e rígido. Mas tudo, isto é um simples faz de conta dele, eu sei, o que há de mais em um corpo frio e rígido. Eu também posso colocar-me em igual estado. Assim dizendo, Kamal deitou-se e, no piscar de olhos, estava morto. Os pobres parentes, que até então estavam chorando pela morte do seu menino, ficaram angustiados e consternados, e começaram a chorar também pela morte de Kamal. Mas Kamal ergueu-se, declarando, percebem agora. Eu estava como, morto, mas estou em pé novamente, vivo e ativo. É assim que ele quer enganar-me, mas não pode iludir-me dessa forma, com seu faz de conta. Ao final, diz a história, a santidade de Kamal devolveu a vida ao menino morto, e Kamal conseguiu a revanche que lhe era devida. A moral da história é que o si mesmo não é extinto com a morte do corpo. Sua relação com o corpo não é limitada pelo nascimento e morte, e o seu lugar no corpo físico não é delimitado pela experiência do indivíduo sentida num lugar específico, como, por exemplo, entre as sobrancelhas, devido à prática de dhyana feita nesse centro. O supremo estado de consciência de si mesmo nunca está ausente. Ele transcende os três estados de mente, assim como a vida e a morte. d. Uma vez que Sri Bhagavan diz que o si mesmo pode operar em qualquer dos centros ou chakras, e sua sede é no coração, não é possível que, pela prática da intensa concentração ou dhyana entre as sobrancelhas, esse centro possa tornar-se a sede do si mesmo. m. Enquanto se tratar meramente do estágio da prática de concentração, pelo fixar de um ponto para o controle da sua atenção, qualquer consideração sobre a sede do si mesmo seria simples teorização. Você se considera como o sujeito, o vidente, e o ponto no qual você fixa a sua atenção torna-se o objeto visto. Isso é, tão somente, Bhagavan. Quando, ao contrário, você vê o próprio vidente, você emerge no si mesmo, torna-se uno com ele. Isso é o coração. d. Então é aconselhável a prática de concentração entre as sobrancelhas. m. O resultado final da prática de qualquer tipo de dhyana é que o objeto no qual o sadhaka fixa sua mente e cessa de existir como distinto e separado do sujeito. Eles, o sujeito e o objeto, tornam-se um com si mesmo, e isso é o coração. A prática da concentração no centro entre as sobrancelhas é um dos métodos de sadhana, e, dessa forma, os pensamentos são efetivamente controlados enquanto dura a prática. A razão é essa. Todo pensamento é uma atividade extrovertida da mente, e o pensamento segue o que é visto, física ou mentalmente. Deve-se, contudo, observar que essa sadhana de fixação da atenção entre as sobrancelhas precisa ser acompanhada por japa. Porque, ao olho físico segue-se o ouvido físico em grau de importância para o controle ou para a distração da mente. Ao olho da mente, isto é, a visualização mental do objeto, segue-se o ouvido da mente, isto é, a articulação mental da fala, em grau de importância para controlar e, assim, fortalecer a mente, ou para distraí-la e dissipá-la. Portanto, enquanto fixa o olho da mente em um centro, como, por exemplo, entre as sobrancelhas, você deve também praticar a articulação mental de um namá ou mantra. De outra forma, logo você perde o domínio sobre o objeto da concentração. A sadhana, como foi descrito acima, leva à identificação do nome, palavra ou si mesmo, como quer que você o chame, com o centro escolhido para os propósitos de dhyana. A pura consciência, ou si mesmo ou o coração, é a realização final. D, porque Sri Bhagavan não nos orienta a praticar a concentração em algum centro particular ou chakra? M, o Yoga Sastra diz que o Sasrara ou o cérebro é a sede do si mesmo. O, por Shasukta declara que o coração é a sede. Para habilitar o Sadhaka a se conduzir livre de possível dúvida, eu lhe digo para pegar o fio ou a pista da noção eu ou sentimento eu sou e segui-la até a sua fonte. Primeiramente, porque é impossível para qualquer um nutrir qualquer dúvida sobre seu sentimento eu. Em segundo lugar, porque, qualquer que seja a sadhana adotada, a meta final é a realização da fonte do eu sou, que é o dado primário da sua experiência. Portanto, se você praticar Atma Vichara, chegará ao coração, que é o si mesmo. V, Aam e Aam Vrith eu sou e ego. D, como pôde uma pergunta formulada pelo ego revelar a sua própria irrealidade? M, a existência fenomênica do ego é transcendida quando você mergulha na fonte da qual nasce o Aam Vrith, pensamento eu. D, mas não é o pensamento eu apenas uma das três formas em que o ego se manifesta. O Yoga Vasishti e outros textos antigos descrevem o ego como tendo uma tríplice forma. M, de fato. O ego é descrito como possuindo três corpos, o denso, o sutil e o causal, mas isso é apenas para os fins da exposição analítica. Se o método da investigação dependesse da forma do ego, pode ter certeza de que qualquer investigação se tornaria impossível, porque são inúmeras as formas que o ego pode assumir. Portanto, para os propósitos da Jnana Vichara, você tem de agir com base em que o ego tem somente uma forma, denominada Aam Vrith. D, mas isso pode mostrar-se inadequado para a realização de Jnana. M, a auto-investigação que se faz seguindo a pista do pensamento eu é como o cão rastreando seu dono pelo cheiro. O dono pode estar em um lugar distante e desconhecido, mas nada disso impede que o cão o localize. O cheiro do dono é uma pista infalível para o animal e nada mais, como a roupa do dono ou sua complexão e estatura, conta para ele. O câncer tem a esse cheiro sem que se distraia enquanto procura pelo dono e finalmente logra êxito em encontrá-lo. D, a dúvida a respeito de por que a busca da origem do Aam Vrith, distinto de outros Vrithis, deve ser considerada um meio direto para autorrealização ainda permanece. M, a palavra Aam é por si mesma muito sugestiva. As duas letras da palavra, isto é, A, A e H, A, são a primeira e a última letras do alfabeto sânscrito. A sugestão que se pretende transmitir pela palavra é que ela inclui tudo. Como? Porque Aam significa a existência mesma. Embora o conceito de sentimento do eu, ou eu sou, seja conhecido usualmente como Aam Vrith, ele não é realmente um Vrith como os outros Vrithis da mente. Porque, diferentemente dos outros Vrithis, que não têm inter-relação essencial, o Aam Vrithi é igualmente e essencialmente relacionado a cada um e a todos os Vrithis da mente. Sem o Aam Vrithi não pode haver outro Vrithi, mas o Aam Vrithi pode existir por si mesmo, sem depender de qualquer outro Vrithi da mente. O Aam Vrithi, portanto, é fundamentalmente diferente dos outros Vrithi, Dessa maneira, então, a busca da origem do Aam Vrithi não é meiramente a busca pela base de uma das formas do Ego, mas sim da própria fonte, em si mesma, de onde surge o sentimento eu sou. Em outras palavras, a investigação e a percepção da fonte do Ego na forma de Aam Vrithi, implicam necessariamente a transcendência do Ego em cada uma de suas possíveis formas. d, admitindo-se que o Aam Vrithi engloba essencialmente todas as formas do Ego, porque apenas esse Vrithi deve ser escolhido como um meio para auto-investigação. M, porque ele é o único dado irredutível da sua experiência. Porque buscar a sua origem é a única conduta factível que você pode adotar para realizar o si mesmo. Diz-se que o Ego tem um corpo causal, mas como pode você torná-lo o sujeito da sua investigação? Quando o Ego adota essa forma, você está imenso na escuridão do sono profundo. d, mas não é o Ego, nas suas formas sutil e causal, intangível demais para ser abordado por meio da investigação da origem do Aam Vrithi, conduzida enquanto a mente está desperta. m, não. A investigação da fonte do Aam Vrithi atinge a existência em si do Ego. Portanto, a sutileza da forma do Ego não é uma consideração relevante. d, quanto o único anseio é realizar a incondicionada por a existência do si mesmo, que de forma alguma depende do Ego, como pode a investigação relativa ao Ego, na forma de Aam Vrithi, ser de alguma utilidade. m, do ponto de vista funcional, o Ego, essa formação, atividade, ou de que outra maneira você queira chamá-lo, isso é irrelevante, visto que ele é evanescente, tem uma e somente uma característica. O Ego funciona como um nó entre o si mesmo, que é pura consciência, e o corpo físico, que é ineste e insensível. O Ego é, por isso, chamado de Chitjada Granti, nó entre a consciência e o corpo. Na sua investigação acerca da fonte do Aam Vrithi, você toma o aspecto essencial do Ego que é Chit, e por essa razão a investigação conduzirá a realização da pura consciência de si mesmo. d, qual é a relação entre a pura consciência realizada pelo Junami e a sensação de Eu Sou que é aceita como o dado primário da experiência? m, a consciência indiferenciada do puro ser é o coração ou o rida Ião, que é o que você realmente é, como a própria palavra em si mesma denota. Prit mais Ião igual coração Eu Sou. Do coração nasce a noção Eu Sou como o dado primário da experiência do indivíduo. Por si mesmo, o Eu Sou é de caráter Sudha Sattva, puro, não contaminado. É nessa Sudha Sattva as Varupa, forma pura, não contaminada por rajas e tamas, que o Eu parece subsistir no Jnani. d, no Jnani, o Ego subsiste na forma sátvica e, portanto, aparece como uma coisa real. Estou certo, o Eu Sou m, não. A existência do Ego, em qualquer forma, seja no Jnani ou a Jnani, é em si própria uma aparência. Mas, para o Jnani, que se ilude pensando que o estado de vigília e o mundo são coisas reais, o Ego também parece ser real. Uma vez que ele vê o Jnani agir da mesma forma que outros indivíduos, ele se sente compelido a pressupor a noção de individualidade também com referência ao Jnani. d, como funciona então a Anvrit no Jnani? m, nele não funciona, absolutamente. A atenção do sábio, Jnani e Lakshya, é o próprio coração, porque ele é único e idêntico à consciência pura e indiferenciada a que se referem os Upanishads como Prajnana, consciência pura. Prajnana, na verdade, é Brahman, o absoluto, e não há outro Brahman que não a Prajnana. d, como então a ignorância dessa singular e única realidade infelizmente surge no caso do Ajnani? m, o Ajnani vê apenas a mente, que é um meiro reflexo da luz da consciência pura, que surge do coração. Do coração mesmo, ele é ignorante. Por quê? Porque sua mente é extrovertida e nunca buscou sua fonte. d, o que impede a infinita, indiferenciada luz da consciência, que nasce do coração, de revelar-se ao Ajnani. m, assim como a água no pote reflete o enorme sol dentro dos limites estreitos do pote, da mesma forma as vazanas ou tendências latentes da mente do indivíduo, agindo como um meio refletor, captam a onipresente, infinita luz da consciência, que surge do coração, presente na forma de um reflexo, que é o fenômeno denominado mente. Vendo apenas esse reflexo, o Ajnani é levado a acreditar que ele é um ser finito, o Jiva. Se a mente torna-se introvertida por meio da investigação sobre a fonte do Aanvrit, as vazanas se extinguem e, na ausência do meio refletor, o fenômeno da reflexão, quer dizer, a mente, também desaparece, sendo absorvida na luz da única realidade, o coração. Essa é a síntese, a essência de tudo que um aspirante precisa saber. O que, se requer imperativamente dele é uma investigação séria e unidirecional sobre a fonte do Aanvrit. D, mas, qualquer tentativa que ele possa fazer é limitada a mente no estado de vigília. como pode tal investigação, conduzida em apenas um dos três estados de mente, destruir a própria mente? M, a investigação da fonte do Aanvrit é, sem dúvida, iniciada pelo Sadaka no estado de vigília da mente. Não se pode dizer que nele a mente tenha sido destruída. Mas o próprio processo da auto-investigação revelará que os três estados de mente, assim como a alternância ou transmutação entre eles, pertencem ao mundo dos fenômenos, que não pode afetar sua intensa investigação interior. A auto-investigação só é realmente possível por meio de intensa introversão da mente. O que é finalmente realizado como resultado de tal investigação sobre a fonte do Aanvrit é verdadeiramente o coração como luz indiferenciada da pura consciência, em que a luz refletida da mente é completamente absorvida. D, para o Junani, então, não há distinção entre os três estados da mente. M, como poderia haver, quando a mente mesma é dissolvida e perdida na luz da consciência? Para o Junani, todos os três estados são igualmente irreais. Mas o Ajnani é incapaz de compreender isso, porque para ele o critério de realidade é o estado de vigília, enquanto que, para o Junani, o critério de realidade é a própria realidade. Esta realidade da pura consciência é atemporal por sua natureza e subsiste igualmente durante o que você chama de vigília, sonho e sono profundo. Para aquele que é único com esta realidade, não há mente nem seus três estados e, portanto, nem introversão nem extroversão. Seu é o estado sempre desperto, porque ele está acordado para o atemporal si mesmo. Seu é o estado de perene sonho, porque para ele o mundo não é de forma alguma melhor do que o fenômeno do sonho repetidamente apresentado, seu é o estado de perene sono profundo, pois ele se encontra, em todos os momentos sem a consciência eu sou o corpo. D, devo então considerar Sri Bhagavan falando comigo em um estado de vigília sonho sono profundo. M, porque a sua experiência consciente está agora limitada à duração da extroversão da mente, você denomina o presente momento de estado desperto, enquanto que, durante todo o tempo, sua mente se encontra adormecida em relação ao si mesmo e, portanto, você está agora dormindo profundamente. D, para mim, o sono profundo é um mero vazio. M, assim é porque o seu estado de vigília é uma simples efervescência da mente inquieta. D, o que eu quero dizer com vazio é que não estou côncio de coisa alguma no meu sono profundo, para mim isso é o mesmo que não existência. M, mas você existe durante o sono profundo. D, se existo, não tenho consciência disso. M, você não está querendo dizer, com toda a seriedade, que você deixou de existir durante o sono. Rindo. Se você foi dormir como o senhor X, vai acordar, como o senhor I. D, eu conheço minha identidade, talvez, por uma ação da memória. M, admitindo-se isso, como tal é possível a não ser que haja continuidade da consciência? D, mas eu não estava côncio dessa consciência. M, não. Quem diz que você está inconsciente no sono profundo? É a sua mente. Mas não havia mente alguma no seu sono profundo. Que valor tem o testemunho da mente acerca da sua existência ou experiência durante o sono profundo? buscar o testemunho da mente para refutar a sua existência ou a sua consciência durante o sono profundo é como buscar a evidência fornecida por seu filho para refutar o nascimento do pai dele, você. Lembra-se que eu lhe disse uma vez que existência e consciência não são duas coisas diferentes, mas uma só e mesma coisa. Bem, se por alguma razão você se sente compelido a admitir o fato de que você existe no sono profundo, fique certo de que você também está consciente dessa existência. De que você estava realmente inconsciente no seu sono profundo era da sua existência corpórea. Você está confundindo essa percepção do corpo com a verdadeira percepção do si mesmo que é atemporal. Prajnana, que é a fonte do sentimento eu sou, subsiste sempre, sem ser afetada pelos três estados transitórios da mente, habilitando-o assim a conservar inalterada a sua identidade. Prajnana também está além dos três estados, porque ela pode subsistir sem eles e a despeito deles. É para essa realidade que você deve se dirigir durante o seu assim chamado estado de vigília, seguindo a ânvite até a sua fonte. A prática intensa nessa investigação revelará que a mente e os seus três estados são irreais e que você é a consciência atemporal, infinita, do pur-ser, do si mesmo ou coração. Apêndice Bhagavan Sri Ramana Maharshi, por Sri Svamissides Varananda. Sri Svamissides Varananda foi um estudioso erudito da Vedanta e um ilustre membro da Ordem de Sri Ramakrishna, e foi responsável por sua sucursal em Paris. Enquanto na Índia, visitava frequentemente o Ashram e era um fervoroso devoto de Bhagavan Sri Ramana Maharshi, a quem adorava como a encarnação viva da verdade, um com todo o universo, o ser de tudo. Este artigo é condensado a partir da tradução feita por Maior Avshad Vitk, Obi, do artigo original em francês. Sri Ramana Maharshi expõe um sistema de pensamento e filosofia de vida que encarna a essência dos ensinamentos da Vedanta. Na Índia, uma filosofia de vida não pode ter influência alguma, absolutamente, exceto quando se acha refletida na vida de quem a expõe. devemos também dizer que é a vida de um indivíduo e suas realizações que dão oportunidade à construção de um sistema filosófico, e essa vida traz uma compreensão e abre um horizonte que afetam toda a sociedade e tornam melhor a relação entre os entes humanos. Quando os profetas da antiga Índia atingiram as verdades últimas, que imediatamente expressaram em hinos vérticos e nos ensinamentos dos Upanishads, eles foram encarados como o sal da Terra, porque se tornaram faróis que orientam a humanidade hesitante no seu caminho. As verdades que esses grandes seres descobriram estão escondidas na alma, e o que eles ensinam ao homem é tão somente o meio de mergulhar em si mesmo para trazer à luz do dia o tesouro secreto que todos possuem. É o fato de cada um ter o direito de fazer sua própria introspecção que confere dignidade aos esforços do ser humano, porque a verdade é a nossa herança legítima. Os Upanishads dirigem-se nestes termos a todos aqueles que aspiram à verdade, ou vós, herdeiros da felicidade imortal. Pode existir algo mais animador que essas palavras de esperança? Não é no pecado original que o ente humano encontra a base de sua existência, e sim na chama dourada da luz do Atman, o ser pleno. O Mahathe descobriu isso por conta própria, sem qualquer ajuda exterior. Estudante muito jovem, ele foi assaltado pelo medo da morte. Lançou foros, livros, que mais frequentemente escondem do que revelam a verdade. Deitou-se, no chão, fechou os olhos e simulou todos os sintomas de morte. Eis o que ele mesmo narrou sobre essa experiência. Agora, a morte chegou, qual o seu significado? O que é isto que morreu? O corpo material morre? Eu, imediatamente dramatizei a cena da morte. Estendi meus membros e os mantive rígidos. Prendi a respiração. Muito bem, disse a mim mesmo, este corpo está morto, eles virão e irão levá-lo ao crematório e reduzí-lo a cinzas. Mas, quando o corpo morre, eu morro? Este corpo sou eu? Ele está inerte, e, eu sinto minha personalidade independente dele. Eu sou, então, o espírito imortal que transcende o corpo, que é o único que vive e morrer. Tudo isso, surgiu intensamente diante de mim, sem ter de ser expresso, como a verdade viva percebida diretamente quase sem argumento. O medo da morte, desapareceu completa e definitivamente. Essa presença direta e consciente do eu ou self, completamente independente do corpo físico, tem se mantido desde então. Esta experiência direta do ser é chamada a paroxa no buti, que é distinto de todo conhecimentos obtido por esforço intelectual, que sempre implica uma relação entre o sujeito e o objeto, e, consequentemente, é limitado pelo espaço e tempo e não tem qualquer valor transcendental. Aquele que tem essa experiência direta do ser é considerado comiente liberado, mesmo enquanto ainda está vivo. Ele é chamado de jivanmukta. A existência de tais indivíduos, que são encarnações vivas da verdade, torna a verdade demonstrável. A percepção vedântica desses grandes seres resulta efetivamente na possibilidade de uma aplicação prática, e as suas realizações elevam o nível da consciência humana. É este aspecto do vedânta que tem atraído para seus ensinamentos a atenção dos eruditos. A pesquisa vedântica é muito mais profunda do que toda a análise objetiva da matéria. Dirige-se para a base fundamental da percepção e, como tal, nos dá uma sinopse da verdade, em vez de uma visão reducionista. O interesse que o ocidente tem na vida e nos ensinamentos de Sri Ramana Marche prova a atração universal da vedânta, que se pôde ver consubstanciada no sábio de Tiruvana Malay. Em um artigo sobre a Yoga indiana, Emila Kongbe, da Universidade de Paris escreveu sobre uma arte, sua pessoa irradia uma força composta de inteligência e conhecimento profundo de si mesmo. Um olhar cintilante, intenso, e fixo, sem severidade, uma olímpica brandura do gesto, esbelto e de constituição refinada em um corpo imóvel, ele é considerado por críticos judiciosos um autêntico hoje, que alcançou a mais alta realização. Cito essa passagem apenas para mostrar a impressão produzida pelo machino visitante que se expõe à atmosfera que envolve o sábio. É, no entanto, muito difícil para um europeu, moldado nas tradições da teologia e da filosofia do ocidente, ter qualquer contato com a ideia do que é a vida do machi. Eu, respeitosamente, observo ao ilustre professor que o machi é muito mais um jnani tattwa, um indivíduo que conhece a verdade, do que um iogi. Sua compreensão da vida engloba a totalidade, o que para um nai-sushupti. A vivência iógica é aquela do eu como identificação cósmica, que toma o estado de vigília, jagrat, como o domínio essencial da experiência. Se se quiser encontrar exemplos dessa universal e cósmica experiência do eu, como Emila Combe a chama, não há falta de místicos na Índia que tenham atingido suficiente realização nessa base de experiência. Mas o maad-chi é acima de tudo um jnani tattva, e o campo de sua investigação e experiência é muito maior que a de um místico. O sábio transcende os limites dos três estados. O maad-chi aceita a terminologia sancionada pela tradição e sempre empregada pelos sábios da Índia desde o tempo dos Upanishads. Os ensinamentos de maad-chi estão em perfeito acordo com as escrituras filosóficas e espirituais quem tem a oportunidade de acompanhar de perto uma arte sabe muito bem que ele não é nenhum extrovertido ou nenhum introvertido. Ele é o homem mais normal que alguém poderia encontrar. Ele é de fato um stita prajna, um homem cuja inteligência está solidamente fundamentada. Eu o vi aparentemente mergulhado em si mesmo, todos acreditando que ele estivesse absorto em seu próprio eu, mas quando, erro na recitação de certos versos em Tâmio, uma arte abriu os olhos, corrigiu o erro, em seguida novamente os fechou e voltou ao seu estado anterior. Eu já disse que não se pode afirmar que o mundo exterior não interessa a ele. Ele chegou a um grau extraordinário de concentração e como a concentração repousa eternamente em um estado habitual de vida em Jnanao ou como a chama o sábio Sajas Titi, ele não é nenhum introvertido nem extrovertido. Ele é, simplesmente. E, pelo seu conhecimento da realidade final, ele é único com ela na sua expressão de multiplicidade de manifestação, ele é um com o universo todo. Quando eu ouvi, encontrei nele o exemplo perfeito da descrição que Sri Shankara Shara faz em seu Vivekashudamani, quando explica o que caracteriza um Jivanmukta. O versículo 429 reza, aquele que, mesmo quando a sua mente está imersa em Brahman, está, contudo, totalmente acordado, mas é ao mesmo tempo livre das características do estado de vigília, e cuja realização é livre de todo desejo, deve ser considerado um homem liberto enquanto ainda está vivo. A noção de introversão e extroversão não pode ser aplicada a alguém cuja filosofia de vida repousa de uma forma incomparável sobre a experiência do estado de vigília, referência ao Saaja Samadhi, vivência no estado transcendental sem necessidade de trance, o mais elevado Samadhi. NT. No Panchadase, que é um tratado competente sobre Advaita, encontramos no versículo 13 do capítulo 6 uma declaração que é sumamente importante a esse respeito. O autor, Vidyaranya, diz, A destruição do mundo e do Jiva não significa que eles devem se tornar imperceptíveis aos sentidos, mas deve surgir a compreensão determinante da sua natureza e real. Se devessem tornar-se imperceptíveis, as pessoas poderiam encontrar emancipação sem fazer qualquer esforço pessoal, de investigação, como no sono sem sonhos ou em um desmaio, quando todas as percepções desaparecem completamente. Como diz o Jita, o Atman, esquecendo a sua verdadeira natureza, acredita que é o ego e, como tal, autor das ações, o que é a causa de todo o mal entendido. Um homem como uma arte, que transcendeu o ego, é considerado pelos Upanishad e Suceuf de tudo. Se pudéssemos passar pelo menos algum tempo ao lado do uma arte, poderíamos, então, ser capazes de compreender melhor, à luz das palavras proferidas pelo sábio sobre questões filosóficas, que a vida de iluminação, como o grande fogo que brilha no topo do Monte Arunachala, é um verdadeiro farol para aqueles que desejam encontrar na Índia moderna os revivificantes efeitos dos ensinamentos dos Upanishads, consagrados pelo tempo. e aí e aí e aí E aí